Galera, eu tava acompanhando o Kaz e ele tá com um baú na mão. Eu acho que ele vai esconder alguma coisa na casa do villager. Aí eu vou ficar aqui escondido, que assim que ele saiu, eu vou entrar na casa dele pra pegar o que ele escondeu. Ele tá saindo, ele tá saindo. Ai meu Deus do céu, ele não pode me ver. Calma aí que ele foi bem pra longe, ele foi pra longe. É isso, é hora da gente entrar na casa dele e ver o que ele escondeu. Vai, corre, corre rápido antes que ele me veja ou ele volte pra essa casa aqui. Beleza, vamos entrar aqui. Olha só, tem um baúzinho aqui, mas será que tem alguma coisa secreta aqui? É, eu acho que não, acho que é só esse baúzinho aqui mesmo. Eu vou pegar isso aqui rápido e vou sair correndo. Aham, aham, aham. Ah, oi, Kaz. Talvez que eu peguei alguém tentando roubar o meu baú, não é mesmo? Nossa, você não vai acreditar o que aconteceu, Kaz. Ah, me conta a tua história que eu quero saber. Não, é que eu tava, eu tava, eu vi você andando, entrando na casa, né? Aí tinha um pernilongo gigante te seguindo. Ah, beleza, pernilongo do Minecraft. Agora eu vou acreditar em conto de fadas, né? Não, 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 pior, você não vai acreditar no que aconteceu depois. É, o pernilongo pousou no seu baú, aí eu fui bater nele, aí eu vim parar aqui, é. Tu é um baita de um mentiroso. Por que que tu abriu meu baú? Fala a verdade. Ai, tá bom, eu fiquei curioso, mas você tava dando com o baú há um maior tempão. Ah, sem vergonha. Eu tava ouvindo isso aqui, velho. Ele queria roubar o meu baú. Tem uma condição pra você sair daí. Ai, meu Deus do céu, lá vem. Tá, e qual é essa condição? Tu vai tomar essa poção aqui comigo, ó. É, você vai tomar também? É, vou... Pera aí, só um minuto. Galera, eu tenho essa poção aqui na minha mão, só que essa poção aqui, uma deixa o Minecraft feio e a outra deixa o Minecraft bonito. Então eu vou tomar que deixa o Minecraft bonito e vou dar o Minecraft feio pra ele. E aí ele vai ter que voltar com o Minecraft dele no normal, fazendo alguns desafios. Então vamos ver se ele vai cair nessa. É, isso aí, a gente vai tomar uma poção junto e você pode pegar essa poção aqui. Eu vou tomar a mesma poção que você. Olha só, é amarelinho, ó. Mas que poção feia, eu não vou tomar essa não, o que é essa? É, então tá bom, então você fica aí dentro e eu vou embora. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos tomar junto, então. Então vai lá, é um, dois, três e... Calma aí, cara. Ah, ué, na hora que eu tomar, você me fez de bobo. Antes da gente tomar essa poção, você tem que ter deixado o like aí, hein. Três segundos, vai lá, cara. Um, dois, três e agora toma. Bebe, bebe, bebe. Prontinho. E aí, cara, seu Minecraft ficou como aí? Ah, meu Minecraft tá feio e tudo branco e estranho? Ai, ai, o meu Minecraft ficou horrivelmente bonito. Olha só essa pedra de obsidiana aqui e essas grades, galera. Ué, calma aí, que negócio é esse, Kess? Você falou que a gente ia tomar a mesma poção. É, a gente tomou a mesma poção, só que com efeitos diferentes. Ah, eu não acredito que eu caí nessa, Kess. E agora o que eu tenho que fazer? Eu vou preparar um desafio pra você e por enquanto você vai andando pelo mapa aí pra descobrir como seu Minecraft vai voltar ao normal. Bom, mas primeiro me solta daqui, né? É, tá bom, vou te soltar. Ah, é, pode sair, K.R. Você vai ver, você vai ver, você vai ver, você vai ver, você vai ver. Ah, você dá só salão criativo, senão você vai. Vai logo, mano, tá perdendo tempo. Ai, 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 pera aí, calma aí, rapaz, oxi. E hora de começar os preparativos pro desafio do K.R. Vai ser um desafio de terror. Primeira coisa que eu vou fazer é sair pra bem longe dele, que ele tá ali, ó. Já estamos em um lugar bem legal. E eu já vou começar com esse bloco de obsidiana aqui, que é o bloco que eu gostei muito, galera. Eu vou fazer um super quadrado aqui pra começar o desafio de terror dele. E olha só que bonito, estou em cima de um monte de obsidiana, galera. Olha só que coisa maravilhosa. Agora a gente precisa aqui fazer uma parede. Pronto, coisa linda. Né, por nada não, galera, mas nessa aqui eu me dei mal, hein. Bom, mas não tem problema, eu só preciso deixar meu Minecraft mais bonito. Ai, eu vou andar por aí pra ver se eu consigo encontrar alguém pra me ajudar. Porque não dá pra ficar com o Minecraft branco assim, esquisito. Ai, pô. Nossa, quase que eu caí na ravina. Bom, mas eu acho que eu vou começar fazendo as ferramentas básicas. Eu acredito que isso aqui seja uma madeira. Bom, já comecei a pegar aqui bastante madeira. Já fiz o meu craft table, que é um bloco branco. E agora eu vou lá pra baixo. Bom, eu tô um pouquinho enrolado porque não dá pra saber o que é o que aqui. Ai, meu Deus do céu, eu não devia ter feito isso. Já quebrei um monte de bloco aqui e tá errado, não era o pedregulho. Será que isso aqui é pedra ou não? Não é pedra. Ai, meu Deus do céu, eu não sei o que é pedra. Isso aqui é carvão. Ai, eu quero pedra. Aí, achei, achei. Isso aqui é pedregulho, galera. Isso aqui é bom. E como vocês sabem que eu não gosto nem um pouquinho de labirintos, né? É... O que eu vou fazer aqui é um labirinto. Isso foi irônico. Eu gosto de labirintos. Então aqui vai ser a entrada do labirinto. E acho que pode ser de obsidiana mesmo. Só que se você pensa que vai ser um labirinto comunzinho, não. Não vai ser um labirinto comum, não. Ficou mais ou menos assim, eu vou subir as paredes do labirinto. Pronto, aqui tá as paredes do labirinto. E esses lugares aqui é que não tem acesso. Então o labirinto é só aqui no meio. E olha que já ficou bem medonho. Mas quando for a hora do desafio, eu vou colocar a noite. E isso aqui vai ficar muito mais assustador. E eu ainda vou fechar o teto. Só que ainda eu tenho que fazer os preparativos aqui dentro. Primeira coisa que eu vou fazer é logo aqui na frente. E o carrinho vai se assustar com isso. Eu vou cavar um buraco. Depois de cavar esse buraco, eu vou encher de água. Vamos lá, aguinha. Faça o seu papel. E pronto, agora ele está num tanque. Bom, agora que eu já consegui fazer minhas ferramentas, eu vou voltar lá pra cima. Pra gente pelo menos mudar um pouquinho a nossa textura. Porque não dá pra ver absolutamente nada. Deixa eu ver, vou me tentar encontrar algum villager por aqui. E talvez ele possa me ajudar. Ô seu villager, tem alguém por aí? Pelo amor de Deus, me ajuda. Preciso deixar meu Minecraft mais bonito. Ele tá muito feio. Eu não sei onde é que eu tô. Quer dizer, eu sei que eu tô numa vila, mas tá tudo branco. Caramba, os villagers dessa vila sumiram tudo. Ali, achei um, vou falar com ele. Às vezes ele pode me ajudar. Ô seu villager, tudo bom? Não, será que você poderia me ajudar? Eu preciso deixar meu Minecraft mais bonito. Ah, então é que eu posso te ajudar, mas você vai ter que trabalhar pra mim. Beleza, deixa comigo. O que você precisa? Ah, deixa eu ver. Vamos olhar aqui em volta o que eu posso fazer por você. Bom, eu tô precisando de plantas, flores e também de algumas sementes pra fazer minha plantação. Ah, eu acho que é só isso. Beleza, seu villager. Vou pegar pra você então. Calma aí. Olha, eu preciso de semente, eu preciso de plantas. Então deixa eu pegar essas plantinhas coloridas aqui, que são as únicas coisas coloridas que aparecem aqui no meu Minecraft. E eu pego umas sementezinhas aleatórias aí também, né? Pode ser que isso aqui sirva pra ele. Bom, eu acho que eu já peguei sementes e plantas o suficiente. Tô com um monte de coisa aqui. Eu vou levar lá pro villager e ver se é o suficiente pra ele. Eu espero que seja, porque não aguento mais ficar pegando plantinha branca e vermelha e colorida. Seu villager aqui, eu consegui o que você pediu. As plantinhas e as sementes. Aqui, ó. Vou colocar bem nesse cantinho aqui pra você, ó. Tá aqui, ó. Tem todo tipo de planta que você pediu. Tá bem lindo, cantinho, villager? Ah, nossa. Muito obrigado. Você vai salvar a minha vida. Deixa eu lhe conferir. Bom, eu vi que tem realmente bastante, tem sementes. Muito bom. Bom, agora esse Minecraft vai voltar ao normal daqui a um minutinho. Tá bom, seu villager. Muito obrigado. Não vai voltar ao normal, não. Ele vai ficar um pouquinho menos feio. Ah, um pouquinho menos feio. Tá bom, então. Eu acho que deve ser o suficiente. Pelo menos vai ficar tudo branco, né? Bom, o negócio agora é a gente sentar e esperar o nosso Minecraft ficar um pouquinho mais bonito. Aqui embaixo desse poço vai ter simplesmente o palhaço It. Eu acabei de configurar ele. E olha só o que que ele faz. Coloquei aqui de sobrevivência. Escuta esse som. Calma aí, galera. Vou ter que pegar aqui uma armadura de diamante. Pronto, agora eu tô protegido. Esse palhaço é forte, viu? Agora sim. Vai lá. Isso é muito amedrontador. Ele me tá com umas balinhas. E depois disso, galera, eu vou colocar aqui os Ghost Blocks. Que são os famosos blocos fantástico. E quando você pisa, você simplesmente cai. E olha só a escuridão que tava ali embaixo. Então, claramente, eu vou pegar aqui uma tochinha e vou colocar num lugar aleatório, tipo aqui. Olha só. Então vai ficar muito escuro e o Kair vai tomar um susto. Primeiro desafio já tá concluído. E eu vou enganar ele também, né, galera? Vou colocar aqui um gancho e aqui também. E uma linha aqui no meio. Então, pra não pisar aqui, ele vai querer pular. E nisso que ele pular, ele vai cair. Mas dá pra passar direto também. É, não assim. Mas eu consigo, olha só. É, galera, eu acho que eu não consigo não. Mas agora eu vou conseguir. Aí, ó. Pronto. Consegui passar direto. Lembrando que eu vou fechar essa parte de cima e vai ficar tudo no escuro pra ele. Agora essa parte aqui, eu vou colocar laser. Vou colocar aqui uma rocha mãe, que é a famosa Bedrock. E com esse bloquinho e esse aqui, eu acabei de fazer um laser. Ele não vai querer passar por aqui, acredito eu. E aqui, obviamente, eu vou colocar um botãozinho. E aí, o que eu vou fazer é colocar esse comando. E pronto. Como ele é muito esperto, ele vai apertar o botão sem querer encostar no laser. E aí, ele aperta esse botão e olha o que acontece. Ele tá preso e ainda por cima no laser. Então, se ele não querer encostar no laser de baixo, ele vai acabar encostando no de cima. E aqui em cima, eu vou colocar a cabeça de dragão. Na hora que ele apertar o botão, olha só. Vai parecer como se tivesse um dragão atacando ele. E parece que nosso Minecraft voltou ao normal. Bom, eu não diria exatamente ao normal. Ele tá todo esquisito. Olha só, essa daqui é o machado de pedra. E essa aqui é o pipicareta. Ai, meu Deus do céu. Eu tô mais arrolado do que eu pensava. Bom, mas vamos andar por aí. Ver se eu consigo encontrar mais alguém pra me ajudar. Galera, eu tava andando por aí. E olha só o que eu encontrei. Parece que tem uma capivara presa aí em cima. Eu vou lá falar com ele pra ver se ele precisa de ajuda. Ô, seu capivara. Tá tudo bem aí, moço? Você tá voando numa pedra? Olá, meu amigo. Por favor, me ajuda. Me tira daqui. Que rapaz, que doideira. Parece que você tá enrascado. Calma aí que eu vou pegar uns blocos pra te descer daí. Calma aí. Caraca, esse Minecraft aqui é muito estranho, galera. Olha só. Os blocos não tem textura. E minha picareta é um quadrado. Confesso que minha situação aqui não tá fácil. Bom, mas o seu capivara, eu consegui aqui um pouquinho de pedra. E vou subir pra te ajudar. Calma aí que eu acho que eu tenho que ir fazendo uma escadinha, né? Então, pera aí. Vamos subir aqui. Assim, desse jeito, pra gente conseguir ajudar o seu capivara. Beleza. Nossa, eu fiz certinho a ponte. Caramba, que legal. Mas prontinho, seu capivara. Você tá salvo e pode descer quando você quiser. Ô, você é o meu herói. Muito obrigado. De nada, seu capivara. Mas, você vai ficar aqui? É que eu tô um pouco assustado. Daqui a pouco eu desço. Ah, bom. Entendi. Ah, deixa eu te perguntar. Será que você teria como me ajudar? O meu Minecraft tá muito feio. Eu precisava fazer ele voltar ao normal. Bom, se tiver alguns itens também pra me ajudar, também serve. Hum, deixa eu pensar. Bom, eu tô um pouco faminto. Tem bastante tempo que eu não como nada. Se você conseguir pegar um pouco de alimento pra mim, eu com certeza vou te ajudar. Ah, então tá bom. Deixa comigo. Vamos pegar um pouquinho de comida pra ele, galera. Eu só não sei o que o capivara come, né? Será que o capivara come semente? É, flores? Eu não sei se o capivara come carne. Eu vou pegar um pouquinho de carne e vou levar lá pra ele. Se ele não comer carne, a gente volta e pega outra coisa. Aqui no meio, claramente, eu vou colocar aqui uns espinhozinhos pra ele se atrapalhar um pouco. Pronto. Olha só que espinho bonito e brilhoso. Isso que é um espinho de qualidade, viu, galera? Aqui eu vou fazer mais uma armadilha. Então eu já vou cavando aqui essa parte da parede. E pra quem já acompanha o canal tem um tempo, sabe que eu tenho um ventiladorzinho muito poderoso. Que é esse ventiladorzinho aqui. E eu acabei quebrando aqui o labirinto. Não tem problema, não. E eu vou começar a colocar esses ventiladores aqui. Eu vou ligar ali no máximo. E se eu encosto perto do ventilador, olha o que acontece comigo. Eu sou jogado e não consigo voltar. Então eu vou copiar a potência desse ventilador aqui. Eu caí aqui embaixo, mas eu copiei. E agora eu vou ligar todos aqui. Só não posso ficar na reta do ventilador, né? Agora aqui eu vou começar a colocar blocos falsos. E aqui eu fiz um corredor enorme. E aí eu vou começar a colocar vários espinhos aqui. E olha só que medonho. Lá no final eu coloquei como se fosse uma carinha. Tem dois olhos e uma boca. E quando a gente vai se aproximando, olha o que vai acontecendo com a textura. Mano, isso aqui tá medonho demais, galera. Comenta aí uma nota de 1 a 10 pra essa armadilha aqui. E é óbvio, né, galera, que ainda falta tirar aqui os ventiladores e colocar os blocos falsos. Vou colocar aqui agora os blocos falsos e vamos ver como é que vai funcionar. E a gente tá aqui. E olha só isso. Meu Deus. Então tá pronto aqui a armadilha. Ele veio aqui. Já era, mano. Olha só isso. E ainda tá nascendo esqueleto aqui, hein. Não era pra isso acontecer, não. Oi, seu Creeper. E quando ele chegar nesse finalzinho aqui, o que acontece é que ele vai ser teletransportado. Bem pra cá. Pro dragão de novo. E olha só. Laser nele. Ai, ai. Às vezes eu me sinto um engenheiro, viu? Olha, parece que eu encontrei um monte de vaquinha. E vaquinhas? Meu Deus do céu. Essas vaquinhas são marrons e não tem textura nenhuma. E a carne também não tem textura nenhuma. Esse Minecraft tá muito feio. Eu preciso dar um jeito de seguir logo. Mas calma aí, vaquinhas, que eu preciso pegar as carnezinhas de vocês pra levar pro seu capivara. Que eu nem sei se ele come carne. Não acho que eu tô com 11. Vou levar acho que umas 20 pra ele. Acho que 20 deve ser o suficiente. E só mais essa aqui. Beleza, eu tô com 22 carnes. Agora vamos voltar lá pro seu capivara pra entregar as comidas pra ele. Eu não vou assar não. Eu olho que você quiser ele assa depois. Prontinho, seu capivara aqui. Eu consegui as carnes. Olha, e parece que você conseguiu criar a coragem pra descer. Ah, mas é claro. Se não achou que eu fosse ficar lá em cima pra sempre, né? Não, é claro que não. Aqui, eu trouxe carne. Eu não sei se você gosta de carne, mas tá aí. Tem 22 carnes. Ah, mas é claro que eu gosto de carne. Carne é muito bom. Mas e agora? O que você precisa? Bom, como eu te falei, eu preciso deixar o Minecraft um pouco mais bonito. E pegar alguns itenzinhos, né? É, talvez uma armadura de diamante. Ou, quem sabe, uma espada. Ah, galera, uma coisa que eu vi. Quando eu cumpri o primeiro desafio, eu ganhei aqui maçã dourada. Olha só, 16 maçãs douradas e 5 maçãs douradas encantadas. Então isso aqui já deixa a gente bem forte. Bom, eu acho que eu consigo deixar o seu Minecraft um pouco mais bonito. E talvez te dê uma armadura de ferro. A de diamante eu não vou conseguir. Ah, tudo bem. Pode ser. Então tá ótimo que assim seja. Muito bem, se o Minecraft ficou melhor e você ganhou alguns itens. Nossa, seu capivara, muito obrigado. Conseguimos aqui, galera, uma armadura de ferro. Olha só, e ela tá encantada. Perfeito. Isso aqui vai ser muito bom pra passar do desafio do Kaze. Ainda tem uma espada. Calma aí, deixa eu ver o que que tá encantada. Durabilidade 3 e proteção 4. E a espada do cafeação 5. Isso aqui é mais do que o suficiente. Seu capivara, você salvou minha vida. Muito obrigado. Ah, mas ainda assim, nosso Minecraft não tá muito bonito. Eu preciso deixar ele mais bonito ainda. E eu tenho que ficar um pouquinho mais forte também. Ainda não é o suficiente. Então eu vou encontrar mais alguém pra me ajudar. Mas antes, eu queria saber se você já me segue no Instagram. Se não me segue, arroba kr.matheus. Me segue lá e comenta na minha foto mais recente. Assim eu vou saber que você me seguiu. Bom, e agora vamos continuar nossa aventura em busca de alguém pra nos ajudar. Vamos partir pro próximo lado do labirinto. Se por um lado a gente tem o it, desse lugar aqui a gente tem esse bicho zoiudo. E ele vai me tacar olhos quando eu ficar no sobrevivência. Aqui estou. Olha só isso, mano. E ouve aí um pouquinho do barulho também que ele faz. É uma explosão muito grande. Então eu acho que o Carreiro também vai tomar um susto com esse bichinho de terror. Dá só uma olhada no tamanho do olho do bicho, cara. Credo. Eu teria medo de passar aqui. Lembrando que eu vou fechar esse teto aí. Vai ficar tudo escuro. Aqui eu coloquei alguns lasers e aí ele vai ter que descobrir como é que ele vai fazer pra sair daqui. Mas vai ser bem fácil. Vou colocar aqui uma plaquinha pra indicar o que ele tem que fazer. Na verdade não vai indicar. Vai indicar onde ele tem que ir. Tudo que ele tem que fazer é passar por cima desses ventiladores. Então eu vou tapar aqui só pra ele não ver a passagem. Porque não tem como pular direto. Mas se ele passar por cima dos ventiladores, ele vai ser levado pra lá bem assim. Pronto, conseguiu passar. E aqui mais na frente vai ter que tomar um belo cuidado. Vou colocar aqui esses blocos de redstone e esse negócio aqui pra funcionar. E isso aqui, se ele pisar, dá muito dano. Então a armadilha aqui já tá feita. Agora parece que chegamos na fase final do labirinto. Aqui com certeza vai tá muito escuro. Então eu acho que é hora de eu colocar o próximo monstro assustador. Só que antes de eu colocar, eu queria que você soubesse que mais de 85% das pessoas que assistem nossos vídeos aqui no YouTube não são inscritos no canal. Então se inscreve aí se você não é, hein? Então aqui como vai tá bem escuro, a gente vai ter esse carinha assustador. E o que ele faz com a gente é atacar esses negócios aqui, ó. E ouve só esse barulho, galera. Isso é armedrontador. E essa é a fase final. Ele vai ter que derrotar esse cara pra passar. E se ele conseguir passar, obviamente ele está livre. Só que não. Mas antes de eu fazer o último desafio, eu queria saber se você já me segue lá no Instagram. Arroba Cassiano97. Se não segue, curte a minha última foto lá e segue. Aí eu vou saber que você me seguiu. Nossa, já tô dando bastante. Não faça ideia de onde que eu posso encontrar aqui pra me ajudar, galera. Bom, acho que eu vou entrar aqui nessa caverna e pegar um pouquinho de ferro. Porque assim a gente consegue ficar um pouquinho mais forte, né? Talvez até fazer um escudo. Socorro! Socorro! Tem alguém aí? Oi! Por favor, alguém me tira daqui. Eu estou cercado de monstros. Cercado de monstros? Ah, galera, tem alguém lá embaixo. Mas tá muito escuro. Eu não consigo ver nada. Calma aí que eu vou fazer uma tocha e eu já volto aí pra te ajudar. Rápido, rápido, por favor. Tá bom, tá bom. Corre. Como é que a gente vai fazer uma tocha? Deixa eu pegar aqui. Vamos laçar esse negócio aqui. E fazer um carvão vegetal. Assim a gente consegue fazer uma tocha. Só que eu tô sem forneira, então eu vou ter que pegar um pouquinho aqui antes da gente descer. Rápido, galera, rápido, que a gente precisa ajudar essa pessoa que tá lá embaixo. Eu não sei quem é. Beleza, agora a gente coloca aqui a madeira e coloca o carvãozinho. Ah, eu tinha carvão aqui já. Ah, eu não acredito que eu fiz isso. Eu já tinha um carvão e eu vou fazer um carvão vegetal. Dessa vez eu fui muito inteligente, cara. Muito bom, K.R. Tá, mas não tem problema. A gente faz aqui agora a nossa tochinha. Beleza, pega agora nossas coisas aqui e vamos ali embaixo ver o que que tá acontecendo. Calma aí, amiga, que eu tô descendo. Então eu ia te ajudar. Rápido, pelo amor de Deus, eu tô cercado de monstros. Ei, eita, é um monte de zumbi. Toma essa, seu zumbi. Deixa eu colocar uma tocha aqui e aí a gente troca aqui de mão. Toma, toma. Meu Deus do céu, é muito zumbi, é muito zumbi. Como é que esse cara foi se meter aqui, gente? Meu Deus do céu, toma essa, seu monte de zumbi feio. Deixa o meu amiguinho em paz. Falta só mais esses três aqui. Toma essa zumbizada. Meu Deus, esses zumbis aqui tão bem feio, hein. Oi, meu amigo, como é que você veio parar aqui, cara? Ah, bem, eu vim atrás de Esmeralda. E aí, eu fiquei cercando. Bom, tudo que eu posso fazer é colocar essas pedras aqui pra me proteger. Nossa, você salvou minha vida. Ah, que bom, seu villager. Que bom que você tá bem. Ah, agora vem. Vamos lá pra cima, vai. Vem cá, deixa eu te ajudar, vem. Ai, calma aí que eu agarrei aqui. Pera aí. Pera aí que eu vou te ajudar. Calma aí, vamos descer aqui. Beleza. Deixa eu guardar aqui. Vem, vem comigo que eu vou te levar lá pra cima. Vambora, villager. Vamos comigo. Ah, nossa, você é muito legal. Você tá salvando minha vida. Ah, que bom que eu tô conseguindo te salvar, mas agora tá escuro. Eu não tô vendo mais nada. Calma aí que eu vou ter que pegar a tocha de volta. Pronto, agora eu deixei o caminho mais claro e fica mais fácil a gente conseguir subir. E agora eu tenho que te levar em segurança lá pra cima. Ah, é, é, amiguinho. Vê se não faz mais isso não, hein. Entrar na caverna não ser perigoso. Ó, viu, né? Não faça mais isso. Pode deixar, pode deixar. Da próxima vez eu venho com meu amigo. Aqui ele me ajuda. Quando o Caio pensar que ele está livre, eu vou colocar esse detector. E aí ele vai passar na toda, mó empolgado e vai voltar pra cá. O dragão de novo. Pra passar, ele vai ter que pular isso daqui. E não é tão fácil assim como parece. Por isso eu vou deixar um bloco de barreira bem aqui. Dois, na verdade. Que aí é só ele pular. E aí tá livre. Só que agora, como prometido, o teto vai se fechar. Eu caí aqui embaixo, mas tá de boa. Com esse comando, pronto. Tudo se fechou. E olha só a escuridão disso aqui, galera. Claramente eu vou iluminar em alguns lugares pegando essa tochinha aqui do It. E espalhando ela pra alguns lugares. Aqui eu acredito que não precisa. Eu vou colocar uma aqui em cima. Só pra iluminar mais ou menos o caminho, né? Ah, aqui tá muita doideira. Galera, aqui nesse bicho eu vou tentar colocar uma mais ou menos aqui pra não iluminar muito o bicho. Deixa eu ver onde eu posso colocar. Aqui. Olha só isso. Se ele tiver virado pra trás, melhor ainda. Claramente eu virei ele pra cá. Agora deixa eu colocar de sobrevivência e tentar passar. Olha, ele vira do nada. Ai, meu Deus. Que negócio doido. Deixa eu voltar pro criativo. E aqui pronto, né? Ele vai tá livre. Só que não. Ih, voltou tudo de novo. E agora, será que o KR tá pronto ou não? Comenta aí se você acha que ele tá pronto. Ah, mas você salvou minha vida. Você me ajudou a me tirar da caverna. O que que eu posso fazer pra te recompensar? Ah, bom. Você poderia deixar meu Minecraft mais bonito. Ou talvez me dá alguns itens. Ah, porque dá uns dois. Pronto, agora seu Minecraft tá muito mais bonito. E você recebeu alguns itens também. Caramba, seu villager. Nossa, muito obrigado. Deixa eu ver aqui o que eu ganhei. Nossa, eu ganhei um gancho e um arco e flecha? Da hora demais, seu villager. Muito obrigado. Ah, mas cadê as flechas? Ah, mas é claro, esqueci das flechas. Pronto, já te dei um monte. Beleza, seu villager. Muito obrigado. E agora eu vou sair por aí. E eu acho que agora a gente já consegue encontrar o que... Nossa, pera aí. Olha a minha amadura como que ficou bonita. Caramba, esse Minecraft tá realmente muito da hora, galera. Tá muito mais, muito, mais, muito, mais, muito, mais bonito do que o normal. Eu nem tinha reparado isso. Ah, e deixa eu testar aqui também o meu arco e flecha, né? Vamos ver. Olha que maneiro. Ele atira seis flechas. Mano, esse arco aqui é incrível. Eu acho que é o melhor arco e flecha que eu já usei na minha vida. Quer dizer, uma besta, né, que fala. Bom, mas agora independente do que o Cass construiu, a gente tá preparado pra passar do desafio dele. É, e agora só precisa encontrar onde é que é, né? Mas isso não vai ser problema. A gente chega lá daqui a pouco. Ó, depois de muito tempo andando, finalmente encontrei o Cass e o seu desafio. Opa, seja bem-vindo ao meu desafio, Caí. Se você passar dele sem tomar nenhum susto, eu fico sem te trollar por uma semana. Ah, mas e se eu tomar susto? Mas e passar do seu desafio mesmo assim? Aí eu fico um dia, dois dias por aí. É, né? Não sei se você gostou dessa proposta não, mas tá. Bom, boa sorte. Eu não vou com você não, tá? É, sério? É, tchau. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que passar nesse negócio escuro sozinho. Ai, meu Deus do céu. Eu já tô com medo. Eu já tô vendo que tem uma armadilha aqui. Eu não vou ficar nessa armadilha aqui, não. Se o Cass acha que eu sou bobo, pula aqui. Ai, ai. Não, não, não. Que isso? É, 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 o Itch. Ai, meu Deus do céu. Sai daqui, Itch. Sai daqui, Itch. Bicho feio. Saí, Itch. Saí, Itch. Ué. Ah, acho que eu derrotei ele e eu voltei aqui pro início. Tá, mas pera aí. Se aqui tem armadilha, onde é que é a passagem correta? Ah, quer saber? Eu vou tentar. Vai, pula, 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 pula. Ah, eu consegui. Beleza, show de bola. E agora, calma aí. Tem três caminhos. Um ali, outro ali e outro aqui. Opa, ali tá um botãozinho. Deixa eu ver. Ah, eu não sou bobo. Não vou apertar esse botãozinho. Ah, meu Deus do céu. O que é isso? O que é isso? Ai, 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 ai. O que que foi isso? Galera, o que que aconteceu? Eu não entendi nada. Só sei que eu tomei um susto. Aparecei o bicho feio na minha frente. Bom, mas vamos continuar, vai. Eu já peguei o jeito aqui de pular. Beleza, é bom. Eu não vou apertar esse botãozinho de novo, não. Mas acho que agora eu vou aqui pra frente. Vamos lá, passo aqui. Ai, 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 ai. Não, 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 não. De novo, não. O bicho feio na minha cara de novo. Meu Deus do céu, já tomei um susto. Três revés nesse negócio, cara. Já, acho que eu já perdi o desafio do que é zero tomar susto nenhuma vez. Bom, mas aqui não é a passagem. Ali tem alguma coisa que me joga pra frente. Deixa eu ver aqui como é que é esse negócio aqui. Calma aí, chega mais devagarzinho aqui. Caramba, galera, olha que negócio doido. Meu Deus, parece um bicho de lava. Caramba, que esquisito. Nossa, mas esse aqui ficou muito ilegal. Até parecem umas partículas vindo aqui na minha cara. Mas deixa eu voltar porque aqui não é o caminho. Aqui também não é. Agora passa pra cá, vamos lá. Ai, ai, o que que era aquilo? Ai, meu Deus do céu. Eu quero ser um negócio muito amedrontador. Chega devagarzinho. Meu Deus do céu, olha aquele negócio. É um olho? Ai, ele taca o olho. Ele taca o olho. Corre. Um olho que taca o olho. Esse é legal, hein? Dessa vez o Cass superou. Essa, eu vou derrotar esse olho. Toma essa, seu olho feio. Meu Deus do céu, esse olho que é pra esse Cass, que bicho feio. Calma aqui, ó. Eu tenho um crossbow muito forte no temer do design. Toma, bicho. Toma, 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 toma. Eu acho que eu já derrotei ele. Eu acho que isso tudo é medo. Tá, mas agora o que que eu faço aqui? Tem um negocinho aqui e um laser. Acho que eu vou pular aqui por cima. Ai, tá. Me jogou pra cima. E agora? Mas é assim pra sempre? Calma, vamos com cuidado que a gente consegue passar. Ai, ai. Galera, eu caí no meio do laser. Que sorte. Tá, mas agora eu tenho que pular com cuidado. Ai, eu queimei o pezinho, mas eu tô bem. Tô vivo. Agora toma cuidado com essas armadilhas aqui que ela é muito forte, hein? Passa devagarzinho aqui, sem encostar nelas. Beleza. Ai, eu tenho um gancho. Eu posso jogar aqui pra cima assim pra subir pelo menos um pouquinho, ó. Agora balança pra lá e joga aqui. Beleza. Ha, eu consegui passar. E agora vamos seguir. Ai. Meu Deus do céu. O Cass vai me matar do coração ainda. O que ele me ofereceu não vale. É muito pouco. Eu tenho que ficar um ano sem me trollar. Olha só esse sorrisinho no escuro. Que monstro mais feio. Toma essa aqui, ó. Vou te tacar a flechada. Não vai me dar susto mais não, viu? Eu já derrotei ele. Eu acho que eu tô exagerado, né? Pega mais flecha de volta que eu vou precisar. Olha, né, por nada. Mas eu tô tomando muito susto. Agora vamos lá devagarzinho, porque eu não quero tomar mais susto. É a saída. É a saída. Vambora. Vambora, eu vou parar. É, tô livre. Ah, não. De novo, não. Ah, eu voltei pra esse bicho feio novamente. Ah, e agora eu vou ter que começar tudo de novo. Bom, mas pelo menos eu já sei a passagem. Então é mais fácil. E beleza, chegamos aqui de novo. Oi, Cass. Ah, que sono, hein, K.R. Demorou. Ah, demorei? Eu tomei um bilhão de susto, cara. Você apelou demais esse negócio. Ah, então parece que eu vou ter que ficar só uma hora sem te trollar. Não era um ano? Não, eu não falei um ano não, tá maluco? Ah, tá, mas como é que eu passo aqui agora? Eu cheguei perto ali, eu voltei lá pro início. É, faz parte do labirinto, né? Você vai ter que descobrir sozinho. Ah, meu Deus do céu. Calma aí. Será que tem alguma armadilha aqui? Eu jogo aqui. Opa, descobriu um bloco falso. Ah, seu danadinho, eu sou esperto. É até que você é inteligente. Tá, e agora a gente pula aqui. E beleza, eu consegui passar. E olha só, você vai ficar um ano sem me trollar, porque isso aqui valeu por um bilhão de trollagem. Esse é o diamante mais raro do nosso Minecraft. E tudo que a gente vai ter que fazer hoje é proteger ele da forma mais segura do mundo. Então o desafio é a batalha de trollagem. Ah, meu Deus do céu, vamos usar a criatividade pra fazer a melhor trollagem. O segredo é que a gente tem que esconder esse diamante, galera. E depois de esconder o diamante, a gente vai ter que procurar e encontrar o diamante um do outro. E quem encontrar o diamante um do outro fica com o diamante um do outro, fechado? Fechado. É, eu encontrei o seu, me dá aí, vai. Não, sai fora que é meu. Então até daqui a pouco, hein, Caete. Até, meu amigo. Galera, eu tô pensando aqui, eu acabei de encontrar esse navio voador e eu acho que eu vou usar ele pra gente esconder o nosso diamante. Eu acho que aqui pode ser bem interessante, pode ajudar, legal. Primeira coisa que eu vou fazer é você pegar a coordenada desse navio, porque eu vou precisar colocar alguma forma do Caete chegar aqui em cima. E bom, e agora o que eu vou fazer vai ser espalhar um monte de botão por aqui. E aí o Caete vai ter que encontrar qual é o botão correto pra trazer ele aqui pra cima. E eu vou espalhar na forma mais aleatória do universo, galera. Eu não vou medir esforços aqui, não. Vai ser bem aleatório mesmo. E eu nem sei qual vai ser o botão pro Caete achar. Bom, acho que eu já espalhei bastante botões aqui, galera. E eu tô pensando em colocar alguma coisa pra indicar onde é que é a passagem. Como, por exemplo, um cercadinho de flores azuis. Assim, dessa forma. E bem, aí basicamente o botão vai estar bem aqui. E assim que eu quero perceber esse padrão, quando ele apertar o botãozinho, ele vai ser jogado aqui pra cima. E aí, vamos começar o nosso próximo desafio. E a minha primeira trollagem vai ser bem simples. Eu vou fazer agora uma prisão aqui. Na verdade, uma espécie de prisão, né? Não uma prisão. Prisão. Oh, que prisão, Caete. Mas uma prisãozinha. Então eu vou preencher esse chão aqui de bedrock, que é o bloco mais forte do Minecraft. Depois disso, eu subi umas paredezinhas. Claramente, vou colocar algumas grades pra realmente parecer com uma prisão. Só que essas grades são difíceis de colocar aí, vou te contar, galera. Aí, já coloquei pro lado errado. E aqui embaixo, eu coloquei uma alavanca pra porta sempre ficar aberta. E claramente, galera, aqui eu vou colocar uma command block. E aqui nessa command block, eu vou colocar essa coordenada. Depois, vou colocar aqui uma bedrock. E aqui, óbvio, um baú com armadilha. Eu ia colocar esse diamante ali dentro, mas não vai precisar, não. E agora, quando o Caio for abrir esse baúzinho aqui, achando que aqui tá o diamante, ele vai ser teletransportado pra cá. E essa é uma casa de um villager. Aparentemente, não tem nada, né? E realmente, por enquanto, ela não tem nada mesmo, não. Só vou fechar aqui a parte de cima. É, olá, senhor villager. Vocês não vão poder mais morar aqui, não, tá? Vou ter que arrumar outra casa pra vocês, tá bom? Com licencinha, com licencinha. Nessa plaquinha, eu coloquei escrito aqui, boa sorte. Porque aqui, eu vou colocar um mini desafio pra ele. Eu vou colocar um monstro enorme aqui dentro. E esse monstro vai dropar um mapa. E esse mapa vai ter a coordenada que o Caio vai ter que ir. Bom, só que pro Caio derrotar esse monstro, eu vou colocar alguns itens disparados pra esses barris aqui mesmo, né? Porque vai ser um monstro bem forte e bem difícil. O monstro, no caso, vai ser esse carinha aqui com a máscara do Dream. E eu não vou colocar ele pra deixar o item cair, não. O item vai estar aqui nesse baú, que tá trancado, né? Então, o bicho vai deixar cair a chave pra poder abrir esse baú que tá aqui atrás. Ele é o protetor dos baús. Padrões aqui, além dessa maçã de fogos. Que quando ele comer, ele vai virar tipo que um fogo. E vai ficar bem engraçado. Então, eu vou colocar alguns itens espalhados por aqui. Vai ser bem aleatório. Bom, então, basicamente, vai ser o seguinte. Quando eu quero conseguir derrotar o monstro que está aqui dentro, que, na verdade, não é o monstro. Esse bicho aqui vai dropar uma chave. E aí, com essa chave, ele vai conseguir abrir esses dois baús. E aqui vai ter um segredo. E quando eu quero descobrir o segredo, ele vai vir aqui pra cima. Que vai ter outro segredo que vai levar ele pra outro lugar. Que vai ser aquela casinha ali, galera. Bom, dentro dessa casinha aqui, ele vai ter que fazer outro segredo. E bem, como vocês já viram, aqui tem uma passagem super secreta. Olha só que legal. Então, ele vai ter que descobrir a passagem secreta. Que eu vou usar isso daqui, mas eu vou deixar mais difícil, é claro. E como vocês podem ver, aqui embaixo tem um monte de armadilha, tem um labirinto. Eu vou usar isso aqui a meu favor, galera. Claro que eu vou deixar mais difícil, né? Porque isso aqui tá muito fácil. É só ele vir aqui e entrar. Simples demais. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu substituí aquela alavanca por uma alavanca falsa. Que vai ser esse bloquinho de tijolo aqui. Que como vocês podem ver, tá desativado. E quando apertar ali, isso aqui vai abrir. Então, tá bem escondido mesmo. É muito difícil saber que esse aqui é o lugar correto. E bem, eu acho que eu vou tirar isso aqui tudo. Eu quero deixar isso aqui mais difícil ainda. Bom, como vocês podem ver, isso aqui tá bem disfarçado. Não dá pra saber que esse aqui é a passagem correta. E primeiro, eu ainda coloquei um foguinho aqui pra esconder mais ainda a passagem secreta. E agora eu vou dar uma decorada nessa casa. Deu uma limpada na casa aqui. E agora o carro vai poder sair por aqui pela porta. É, eu quero dizer, ele não vai poder não. Porque aqui em cima vai ter uma coma de bloco. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar, galera. Quando ele for teletransportado pra cá, ele não vai poder quebrar nada. Então, ele vai ter que achar a saída que eu vou fazer nessa casa. Isso aqui vai ser uma trollagem e tanto. E aqui nessa comando de bloco, nós vamos acrescentar aqui esse comando. Que vai fazer ele ir de volta pra prisão. A única coisa que eu preciso fazer é pegar aqui um detector e colocar bem nesse lugar. Então, suponhamos que o KR esteja aqui dentro da casa querendo sair. Ele vai pisar aqui e... Voltou pra cá. Olha só. Como assim, galera? Como que eu voltei pra cá? E aí, se eu abro o baú, eu sou teletransportado pra essa casa. E aí, se eu sair dessa casa, eu sou teletransportado pra cá de novo? Ele vai ficar muito confuso, velho. E antes de continuar com a minha trollagem lá na casa, eu queria pedir pra que você deixasse o like. Vai, deixa o like aí e ajuda a gente. Você é fera. E agora, pra gente já dar uma teletransportada aqui, pra ficar mais fácil, a gente se teletransporta pra cá. Ah, ah, calma aí. Volta, volta. Ô, senhor villager, você não pode ficar entrando aqui, velho. Isso aqui não é mais sua casa. Eu já falei. E a passagem verdadeira vai estar aqui atrás dessa fogueira, galera. Que, na verdade, é só uma fogueira falsa. E aqui tem a passagem. E chegando aqui, galera, ele vai encontrar esse botão. E apertando esse botão, ele vai ser teletransportado. Ah, de novo pra cá, mano? Não acredito. Na verdade, não. Essa aqui é uma outra prisão que eu criei pra aparecer com aquela e deixar ele ainda mais confuso com essa trollagem. Tanto é que se eu abrir esse baú aqui, não acontece nada. E sim, aqui ele vai ter que encontrar uma passagem secreta pro subsolo. E a passagem secreta vai ser esse alçapão aqui. Que é um alçapão que tá camuflado, né? Então ele vai ter que sair clicando aqui até achar alguma coisa. E depois ele pode descer. E caindo aqui embaixo, ele vai encontrar uma surpresinha. Uma caixa gigante de bedrock com um monte de lava. E aqui eu vou fazer as outras trollagens pra ele pegar o diamante. Bom, uma coisa que eu percebi é que tá muito difícil de saber que esse daqui é o lugar correto, galera. Então eu vou fazer o seguinte. Eu coloquei esses tapetes de bala pra gente indicar onde é que vai ser o lugar. Bem, num lugar bem escondido, que pode ser aqui atrás da porta, eu vou colocar aqui, ó. Cuidado com a palha. Porque assim o Cass vai logo direto aqui nessa palha e vai tentar clicar em algum lugar aqui pra ver se consegue achar a passagem. E se ele clicar aqui, ele vai identificar que é bem nesse pedacinho. Tá bem difícil, galera. Eu não quero que o Cass consiga achar com o nosso diamante. Já que o nosso diamante é super raro, o Cass não pode encontrar de forma nenhuma. Bom, mas agora a gente tem que continuar, né? E eu acho que esse daqui vai ser a última parte do desafio. Ou não, né? Vamos ver como é que vai ficar, dependendo de como vai ser. Bom, depois de que a gente descobrir a passagem secreta, galera, tem esse pedacinho aqui. E bem, pra ele conseguir passar, ele vai ter que abaixar. É, no caso, o deitar, né? E tem um negócio aqui que permite a gente deitar sozinho. Olha só que maneiro. Não precisamos de um alçapão. Então dá pra gente passar por aqui. É até que bem tranquilo. E bom, logo aqui na frente tem uma armadilha que não tem como não passar por aqui. Olha só, ele vai ter que passar por esse pedaço. Que basicamente nada mais é do que uma bola de fogo. Quando eu quero passar por aqui, ele vai começar a pegar fogo. Vai ficar desesperado. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma água fossa pra ele poder apagar o fogo. Só que, na verdade, ele vai começar a tomar dano aqui. E pra ficar mais difícil ainda, ele embaixo eu vou colocar o Magma. Que assim, quando eu quero entrar aqui, vai puxar ele pra baixo. Eu acho, né? É, com água fossa não puxa. Poxa, filho, que triste. Bom, cumprimento do que eu tava falando. Assim que eu quero passar por aqui, ele vai assinar uma bola de fogo. E ele vai começar a pegar fogo, né? E aqui tem uma aguinha. Eu queria colocar água fossa, mas não dá. Então, o Cass vai vir aqui direto na água pra tentar apagar o fogo. E ele vai vir aqui pra baixo e ser sugado pelo Magma Block. Até aí, tudo bem. Se não fosse aqui pra cima e que tivesse esse detector de presença. Assim que o Cass vai encostar na água, ele vai assinar esse negocinho aqui, galera. Olha só que maneiro. Ele assinou e aqui ele tá sendo puxado pra baixo. Então, eu vou fazer um sistema de redstone pra travar ele aqui dentro. Então, ele não vai ter como sair daqui. Por exemplo, eu vou empurrar essa pedra aqui pra frente. E aí, o Cass vai ficar agarrado ali. Vai ficar bem legal, galera. Bom, e obviamente, galera, vai ter um desafiozinho de parkour aqui. Mas não vai ser tão fácil não, hein? Que eu tô com uma ideia maneira. Eu tenho aqui um arco elétrico. Vocês podem ver que quando eu atiro flecha, ele atira flecha de choque mesmo, mano. Então, se eu mesmo me acertar com essa flecha, eu fico eletrocutado. Olha só isso, mano. Só que eu consigo spawnar essas flechas usando uma command block. E é bem simples, inclusive. Eu posso, por exemplo, colocar uma alavanca na command block. Mudar ela pra repetição. E colocar esse comandozinho aqui. Olha só, chuva de flecha de choque caindo aqui, ó. E agora é só eu pegar essa command block aqui. Só vou transformar ela em normal de novo. E beleza, peguei essa command block já com o comando. E vou colocar ela aqui em cima. E agora eu vou simplesmente colocar todas essas command blocks aqui repetidas até o final. Bom, aparentemente, até aqui não acontece nada. Só que, obviamente, eu vou colocar um detector bem aqui nessa parte. Ou melhor, galera, eu não coloquei só em uma parte, não. Eu coloquei nesse teto todo. E aí, quando ele fizer o parkour, olha só o que vai acontecer, mano. As flechas vão começar a cair. E sim, ele vai tomar choque até perder, galera. Então, a partir de agora, galera, ele não tem mais chance. Ele pulou aqui e vai ter que ir muito rápido. E vai tomar choque. Quero ver só o Kair passar disso. Só que pra deixar as coisas um pouco mais fáceis pra ele, eu vou colocar aqui algumas armaduras. E essas armaduras são de nederita, galera. Mas se você não olhar bem, não dá pra perceber. Se ele olhar só assim, ó, não dá pra perceber que tem nada aqui em cima. E ele só vai conseguir passar se pegar essa armadura, né? E agora sim, depois que ele passar isso tudo, ele vai apertar esse botão aqui. E eu ainda tô sendo eletrocutado. Depois de apertar esse botão, ele vai voltar pra onde, galera? Pra primeira prisão. Eu vou colocar aqui um baú secreto em forma de grade. Isso mesmo. E aí, esse diamante raro vai estar bem aqui no início. Ou seja, ele não precisava ter feito nada daquilo. Era só ele abrir a grade aqui, que na verdade é um baú, e pegar o diamante. Agora me fala se essa não é a melhor trollagem do mundo. Bom, e agora mostrando o sistema pronto, galera. Assim que o Cass cair nesse pocinho de água, olha só o que vai acontecer. Ele vai estar pegando fogo direto aqui pra baixo. E aí ele vai ficar aqui, ó. Ah, meu Deus do céu, desespero. Bagma Block vai tentar sair. E não vai conseguir, porque esse negócio aqui fechou. E olha que maneiro. Tá fechadinho, galera. Não tem como sair daqui mais. Então ele vai ficar preso aqui nesse pedacinho. Mano, demais, galera. E bem, olha só. A gente tem todo esse sistema de hatchstone aqui. E bom, eu vou desfazer aqui, porque a gente precisa dele ativar agora, né? É claro. Bom, galera, então basicamente essa parte aqui está pronta. E pra ele continuar selecionando essa alavanca aqui, tá tudo certo. Que a próxima passagem vai abrir. Ele vai ter que usar a mesma estratégia dele de baixo, né? Vai ter que abaixar, pular e poder passar de novo. E bem, aqui na frente eu vou construir mais uma armadilha. E vai ser basicamente a mesma coisa. Quando eu quero passar aqui por essa linha, ou se ele passar abaixado aqui, ele não vai assinar a armadilha, né? Então deixa eu descer ela, porque dá pra poder passar por baixo dela. Vamos deixar aqui. E assim que eu quero selecionar essa armadilha, eu vou prender essa parede todinha aqui. Aqui não vai ter como ele sair daqui. E aqui ele vai ter que pensar rápido, porque vocês veem que tem um monte de TNT aqui atrás. Se quiser abrir esse baú aqui e não encontrar a passagem secreta na hora, ele vai explodir junto com esse baú, galera. Vai ser bem difícil essa parte aqui. Bom, basicamente essa daqui é a armadilha, galera. Assim que eu quero passar por aqui, ele vai ter pouco tempo pra poder encontrar a passagem verdadeira. Porque assim que ele passar por aqui, vai assinar essa armadilha e não vai ter como ele voltar mais. Ele vai ficar preso aqui dentro. E bom, a passagem secreta vai ser nessa alavanca, que ele vai ter que assinar bem na hora. Bom, só que não vai ser essa daqui, né? Eu tenho que criar uma tocha falsa. Então a gente coloca essa tochazinha aqui e coloca essa outra aqui do lado. E aí agora sim, essa daqui é a tocha verdadeira. É, falsa no caso. É bem confuso. Bom, basicamente essa parte aqui tá pronta, galera. Assim que eu quero descobrir qual é a passagem verdadeira, que não é aqui no baú e sim nessa tocha, ele vai ser transportado pra um lugar. Que bem, eu vou fazer agora. Vai ser bem aqui, nesse pedacinho. E ele vai ficar preso aqui numa prisão de bedrock. Dessa forma aqui, galera. Ele até vai conseguir o nosso diamante, mas... Ele vai ficar preso. Dessa forma assim, o que eu quero conseguir sair, ele vai pegar aqui, mas não vai conseguir sair. Então ele vai tá preso. Mano, isso aqui vai ser demais. Então agora a gente só precisa acertar alguns comandos, colocar tudo em ordem e a gente já acabou aqui a nossa construção. Mas agora eu vou preparar e vou mostrar pra vocês. Aquele comando que eu peguei, eu vou digitar nessa comando de bloco. Vamos colocar aqui uma redstone. E agora disfarçar tudo isso daqui, galera. E bem, se por acaso o Kez abrir esse baú, destrancar ele e abrir, ele vai explodir tudo. Porém, se ele apertar aqui na tocha, ele vai ser teletransportado. E aí sim, acabou a nossa armadilha. E bem, aqui tá o diamante, só que preso. Então é isso, galera. A gente já acabou aqui as nossas construções das nossas armadilhas. Muito bem, Kez. Aqui já começa o meu desafio. Você vai ter que encontrar o botão verdadeiro. Ah, tá de brincadeira, meu. Olha quanto botão tem nesse lugar. Tem muito botão mesmo, cara. Boa sorte. Isso aqui nem um botão, isso é uma pedra. Ah, isso aqui é só pra te enganar e disfarçar mesmo. Ah, tá bom então. Peraí, por que que esse botão aqui tem umas florezinhas em volta, hein? Uá, sei lá. Talvez você apertar ele, ué. Deixa eu ver. Ah, consegui, hein, véi? Muito bom. K.R., tem um cara aqui querendo me bater com um monte de nome de interrogação aqui, hein? Bom, tem uma plaquinha aqui escrita boa sorte. Se eu fosse você, eu olhava os barrios. Ah, os barrios. Só pra te perguntar, eu posso usar essas TNTs aqui? Ah, se eu fosse você, eu não recomendaria não, mas pode. Não, mas tá, tá bom. Beleza. Eu vou, calma aí. Ah, meu Deus. Tá, tem um barril aqui. Ah, que legal, mano. Tem umas coisas bem úteis aí do barril. Ih, tem uma maçã? Isso aqui é uma maçã? É, é, sim, uma maçã. Peraí que me sobrou uma bedrock aqui, não sei porquê, mas tá bom. E agora eu vou comer essa maçã, deixa eu ver o que ela faz. Ah, não fez nada? Não, não. Ah, isso é tão... Dica número 1. Nunca come maçã de foguete. Aqui, você esqueceu seu capacete, ó. Toma. Ah, valeu. E agora sim, eu vou derrotar esse cara doido aqui, mano. Vai lá, mano. Toma essa. Não é difícil, não. Ele é fraquinho. É o Dream. É a máscara do Dream feliz. É isso. Toma essa aí, beleza. Ganhou a chave, K.R. Bom, agora você pode abrir os baús que não tá à frente. E agora abre todos os baús e aqui tem um negócio e um botão. Tá escrito. Vai para o telhado. Vai para o telhado. Vai lá, meu amigo. Já estão no telhado e aparentemente é para colocar o botão nesse lugar aqui e apertar. Boa! Acertei. Bem fácil até aqui, K.R. Easy. Acertei muito bem, moço. E agora eu vou sentar aqui e vou assistir um pouco de TV, né? Ah, eu gostei. Vamos assistir aqui um filmezinho. Tá escrito aqui, ó. Cuidado com a palha. Ih, rapaz. Se fosse você, eu não chegava perto da palha não, hein? Por que não? Ah, brincadeira. Eu tô zoando. Tá, eu quebrei ela, K.R. Tá. Bom, você vai ter que encontrar o segredo dessa parte aqui, mano. Ah, tem outra palha aqui, ó. Que legal. É, interessante. Ah, não tem nada, né? É, então. Tem sim, mas não tem. Tá bem perto dessa palha aqui, ó. Eu vou te ajudar. Vai, dessa palha aqui, ó. Calma aí. Deixa eu ver. Dessa palha aqui. Ops. Acho que eu tirei alguma coisa aqui, K.R. É, eu acho que você tirou a passagem. Ah, então a passagem tá aqui. Bem fácil também. É, bem facinho, moço. Muito bom. E como é que eu faço aqui agora, K.R.? Eu tô preso nesse lugar. Agora você tem que deitar, né? Ah, é verdade, galera. A gente tem um mod que deita. Olha só, eu posso simplesmente estar aqui e deitar a hora que eu quiser. Isso é muito bom. E aí rastejei aqui, vou passando aqui, ó. Ah, caiu, olha só. Parabéns, mano. Você burlou o negócio todinho, cara. Eu pulei o negócio. Agora eu vou cair aqui nessa água. Ah, só... K.R.? O quê? É que eu tô preso aqui na água, sabe? Aham. E não tem como eu sair porque fechou o negócio aqui. Socorro. É, isso faz parte, K.R. Ah, velho, não acredito. Isso aí foi justo. Trolagens, né? Trolagens. Tá, eu acho que agora é pra cá, né, mano? É, só que você tem que assinar a alavanca, né, moço? Que alavanca? Ah, dou a alavanca aqui, já sabia, já sabia. Aí eu, hein? O cara quer abrir a porta sem apertar o negócio. Mas essa alavanca aqui não abre. É, então. Ela abre metade da minha porta. Já tive uma ideia. Pronto, passei. Boa, é isso. Você descobriu o segredo. Era exatamente isso. E agora, beleza. Eu tenho que abrir esse baú aqui, baú aberto e agora... Tá, ele não abre. Ah, meu Deus do céu. Tinha um ATNT ali atrás, agora que eu fui ver. Ainda bem que você não abriu, moço. Você vai ter que descobrir o lugar correto, meu amigo. Eu tava olhando aqui, mano, e parece que essa tochinha aqui é um pouco diferente das demais, não é mesmo? É, porque essa é uma tocha de redstone, né? Essas outras tochas são tochas comuns. Hum... Então é uma tocha falsa, né? Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, Kair, socorro. Eu fui teletransportado pra cá, agora eu tô preso. Muito bom, moço. Ganhei o diamante raro do Kair, já era, mano. Conseguiu. E agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou comer essa coisinha aqui. Vou embora, vai, 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 vai. Vamos lá. Tá, Kair, eu não consigo voar. Eu não sei como é que você fez pra voar, não. Mas você tá preso, moço. Ah, Kair, consegui. Mas essa moça é muito engraçada, velho. Eu fugi, mano. Agora eu quero ver você encontrar o meu, porque o seu diamante raro eu já tenho. Tá, então vamos lá, então. Seja bem-vindo, Kair. E por aqui começa o seu desafio. Ué, mas eu tenho que começar numa prisão? Eu tenho que ficar preso pra começar? Não, tá aberto, né, velho. Ah, então tá. Deixa eu ver, tem um baú aqui. Esse baú aqui é baú de armadilha, hein. Mas eu vou apertar. Ué, eu fui teleportado pra uma caça totalmente aleatória, moço. Sim, meus parabéns. E agora você só precisa sair dessa casa. Ué, tá bom, então. Deixa eu sair aqui. Ih, que doideira, hein. O que que houve, Kair? Ué, eu botei pro começo, mano. É, então talvez tu seja pela porta que você saia, né. Ah, como não? Ih, tá, parei. Não vou ficar passando pela porta, não, porque eu acho que isso aqui é troll. Bom, já que não dá pra sair pela porta, eu vou quebrar a queimadeira e vou passar deitado por aqui. É, com certeza. Tu vai quebrar, né? Ah, mas não dá pra quebrar, moço. É, exatamente isso. Você vai ter que achar a saída desse lugar. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, uma fogueirinha falsa. Tá, mas não tem passagem por aqui. É, uma fogueirinha fajuta, né. É, mas não tem passagem por aqui. Não adianta de nada a fogueira. Oxi. Faz todo sentido, tá. Beleza, deixa eu ver. Tá, e não tem nada aqui, Kair. Cai, olha pra cima. Ah, tá, um botãozinho. Ah, não. É, voltou pra prisão. Voltou pra prisão? Caraca, que negócio de voltar, então. Calma aí. Mas esse baú aqui não... Ah, é diferente. Ah, agora parece que você achou, né. É uma prisão diferente? É, você foi teletransportado para uma prisão em outro lugar. O meu Q é muito elevado, Kair. Caraca, então eu tenho que ficar aqui atrás, abrir o negócio e descer. Ah, meu Deus do céu. Bom, agora é uma boa sorte pra você, né, véi? Eu já entendi o que aconteceu aqui. Eu cheguei perto aqui, assinou uns sensores doidos aqui, olha só. É, vai ter que fazer um parkourzinho, né, véi? Ai, corre. Corre, corre. Vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Meu Deus do céu. Não. Gente, que negócio doido. Ai. É, Kair, sinto muito em te dizer, mas acho que você não vai conseguir fazer esse parkour, não. Caraca, é muito difícil, mano. Mano, eu não faço ideia do que eu vou fazer. Se eu assinar esses negócios aqui, vai começar a cair o flash de choque em mim. Bom, mas você pode pelo menos ser resistente, Kair. Bom, e se eu deitar assim e passar deitado, será que vai? Eu acho que não, mano. Ué, sei lá, mas assim talvez eu consiga passar o parkour. Tenta aí, tenta aí. Meu Deus. O cara tá nadando na lava. Cara, eu não faço ideia do que eu vou fazer, moço. Meu amigo. Pois é, Kair, se eu fosse você, eu procuraria algo. Calma aí. Não, mentira. Eu achei, moço. Achou. Agora sim, Kair. Espero que você consiga passar. Beleza, vamos pegar aqui. Só que é difícil de pegar, né, porque ela pode cair na lava igual caiu. É, mas ainda assim dá pra você pegar, mano. Ah, mas eu vou ter que nadar na lava. É, sinto muito. Ah, mas não tem problema. Eu consigo pegar. Beleza, eu peguei aqui. Show de bola. E agora manda ver, Kair. Ah, e agora é só pra parar de pegar choque. Tá, então vamos. Agora eu tô super resistente. Mais ou menos, porque essas freitas aqui são muito fortes. Vai, vai, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tô chegando, tô chegando. Será que vai conseguir? Calma aí. Calma aí que você só tá me trolando até agora. Tem um botãozinho aqui que significa que a passagem não é aqui, tá? Muito fácil. Então tá bom. Se você acha, então não aperte o botão e fica aí pra sempre. Tá bom, apertei o botão, apertei o botão. Ah, eu sabia. Eu sabia, eu sabia! Eu voltei no começo de tudo. É, Kair, você voltou no começo de tudo. E agora eu vou deixar você descobrir sozinho e vou ficar bem por aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos voltar tudo de novo, então. Ô, Kess, acorda aí, moço. Eu já tentei passar do seu desafio as 300 vezes e não achei nada, cara. Pois é, você desiste ou não? Ah, não. Desistir é assim. Não quero desistir, mas me dá uma dica aí, vai. Tá maneiro. É, tá bom. Então você pode passar tudo de novo, porque eu acho que você nunca vai descobrir. Quer que eu te fale onde é? Só que você vai ter que desistir. Não, não. Me dá uma dica. Sinto muito, mas eu não posso te dar dica nenhuma. Ai, meu Deus do céu. Bom, vindo do Kess, deve estar logo aqui no começo de tudo. Não duvido nada. Mano, eu já cliquei nesses blocos aqui e não já quer saber. Eu desisto, Kess. Fala, onde é que tá a sua diamante? Ó, se você vier aqui em cima do baú e olhar um pouquinho pra cima, bem nessa gradezinha aqui e apertar nela, talvez você ache. Ah, não é possível. Não é possível. Apertei nas bedrocks aqui, mas não apertei na grade. Eu devia saber. Tá, mas eu peguei aqui e sai correndo. Ah, me dá. Ganhei o diamante. Peguei o diamante da terra, galera. Eu entrei no mundo do meu amigo KR escondido. E hoje eu vou fazer uma trollagem com ele. Eu tenho aqui na minha mão essa tesoura cirúrgica. E essa é uma tesoura mágica que eu vou poder abrir o KR no meio e tirar o coração dele. Só que fica tranquilo, galera. Ele não vai morrer. Ele só vai ficar com alguns efeitos negativos e vai ser engraçado. Porque hoje eu vou desafiar ele pra ver se ele é bom mesmo. Ó, vou entrar aqui na casinha, bem quietinho, como quem não quer nada. E a gente vem bem quietinho aqui, galera. E com essa tesourinha a gente clica nele. Pronto, mano. Abrimos o KR no meio. E olha o que temos aqui. Parece que temos ossos, costelas e também temos aqui o coração do KR. E calma, tem o cérebro do KR também? Eu não sabia que o KR tinha cérebro. Até que tá grande pra ele. Acho que deveria ser menor. Mas peraí, deixa eu parar de brincar, senão daqui a pouco ele acorda. Vou tirar aqui o coraçãozinho dele. E tá aqui, galera. Coração do KR. Bom, eu acho que daqui a pouco ele vai acordar que tá ficando de dia já. Ai, ai. Começou um novo dia, galera. Nossa, o dia está lindo, mas... Ai, eu tô me sentindo meio esquisito. Eu, hein? Que estranho. Dá licença, eu vou fechar a portinha aqui. Oi, Kass. Bom dia. Bom dia. Ah, Kass, beleza, mano? É... Mais ou menos. O que você tá fazendo aqui, moço? Nada, eu tô esperando você mesmo. Ué, você tava me esperando... Peraí. Eu tô com um coração só. Por que eu só tô com um coração, moço? Eu não sei de nada, KR. Ué. Kass. E primeiro, como é que você entrou no meu servidor? E segundo, que eu só fazia chique, cara. Legal, gostei. Ah, eu pensei que você ia falar outra coisa, moço. Mas será que você pode me explicar por que eu só tô com um coração? E parece que eu tô com um refeito, eu tô lento. Cara, sei lá, parece que tá faltando alguma coisa em mim, velho. É tipo um coração? É tipo... Um coração? Como... Pera, como é que você sabe? Porque esse aqui tá escrito bem claro. Coração do KR. Pera, então você pegou o meu coração. Me devolve. Não, não, não. Não vai ser tão fácil assim. Eu entrei aqui pra te pôr um desafio. Ah, eu não acredito. Você roubou o meu coração. Isso aí. E pra você recuperar, você vai ter que passar pelas armadilhas que eu vou fazer. E você tem alguns minutos para se preparar pra isso. Então, como eu estou no criativo, eu vou me retirando. Até daqui a pouco, hein? Sim, mas peraí, velho. Dá alguma coisa pra me ajudar, cara? Eu acho que eu posso te dar essa tesoura aqui, ó. Toma. Ah, nossa. Muito obrigado, hein. E o que eu faço com isso? Dá pra cortar mato. Beleza. Obrigado? É, de nada. Ah, então tá. Tchau. Caramba, galera. Que negócio mais doido, cara. Eu tô com um coraçãozinho. O Cass roubou o meu coração e me deu essa tesoura cirúrgica. O que eu vou fazer com isso? Ah, e pelo que eu tô vendo, a gente tá com alguns efeitos negativos. Como fraqueza, cansaço e lentidão. Ai, meu Deus do céu, cara. A gente tá sem coração, velho. O que que é isso? Ô, seu villager, será que você poderia me ajudar, cara? É, o meu amigo roubou o meu coração. Será que você pode me... É, eu acho que isso é um não, galera. Bom, deixa eu entrar aqui nessa casa aqui. Vai que tenha algum villager que não seja mal educado e dê as costas pra mim quando eu tô falando com ele. Oi, villager, bom dia. Será que você poderia me ajudar? Ah, mas é claro, mas é claro. O que que você precisa? Ai, até que enfim é alguém que pode me ajudar, seu villager. É, então, o que que acontece? O meu amigo, é até estranho falar isso, mas ele roubou o meu coração. Então, é, tipo, literalmente, ele abriu o meu peito e pegou o meu coração, moço. Eu tô sem coração. Como assim, roubar seu coração? Mas você não pode ficar sem coração, menino. É, pois é, seu villager, isso é bem estranho. Eu sei, eu acredito, eu creio nisso. Mas será que você pode me ajudar? Ah, então, é... Tá, toma aqui, pode pegar essa chave, vai ser útil pra você. Uh, uma chave mestre, beleza, seu villager, muito obrigado. Mas eu acho que não é isso, não. Será que você poderia me dizer alguma forma de eu conseguir pegar meus corações de volta? Ou será, conseguir outros corações? Ah, olha aqui, eu tenho esse negócio aqui, o meu amigo me deu, uma tesoura cirúrgica. Ah, muito bem, o seu amigo usou isso para abrir o seu peito, correto? É, meu peito, na verdade, né, pra pegar meu coração. Cara, mas você é muito bombo, você consegue usar isso pra pegar o coração dos mobs. Tipo, Iron Golem, Creeper, Antomband e Ender, meio de todos os mobs aqui do Minecraft. Caraca, é verdade, como é que eu não pensei nisso? Então vai lá, boba, aproveita. Ah, mais ou menos, aqui, pode pegar as coisas que estão nesse bão, o que mais que vão ser úteis pra você. Ah, tá, pode deixar, seu villager, muito obrigado. Eita, um monte de pãozinho? Só sete pães? Tá, tá, seu villager, muito obrigado. Eu vou atrás dos mobs, então. Corre! Bom, beleza, galera, agora a gente entende como é que isso aqui funciona. Eu posso pegar o coração dos mobs com isso aqui também. Meu Deus, o Kers acabou me ajudando e me dando essa tesoura aqui, galera, que beleza. E agora sim, o desafio vai começar. Caraca, esse aqui é o seu coraçãozinho, então você vai ter que fazer por onde pegar ele de novo. Eu já vou colocar aqui no modo espectador e vou entrar aqui, ó. Debaixo da terra estou. E agora estou aqui no interior de Bedrock, olha só, é tudo muito tapado aqui. E aqui eu vou começar a fazer uma armadilhazinha pro K.R. Isso aqui vai ser basicamente uma prisão de Bedrock, galera. Vou colocar aqui duas portinhas e vou trancá-las com esse cadeado. Pronto, ninguém abre a não ser quem tem essa chave. E é óbvio, vou colocar aqui duas placas de pressão. Só que por enquanto essa porta vai ficar fechada, porque o K.R. vai ter que encontrar essa chavezinha aqui que está na minha mão. E claramente essa chave vai estar numa moldura e vai estar aqui em cima de tudo. E aí você me pergunta, poxa, mas você é tão ruim, cara, como é que ele vai subir aí se ele não vai ter nada? Porque eu vou tirar os blocos dele quando ele vier pra cá. Mas qual será o mob que eu posso pegar o coração primeiro? Eu tinha que encontrar um mob muito forte e muito resistente. Um mob que talvez pudesse me ajudar, me deixando muito poderoso. E que eu conseguisse resolver todos os meus problemas se eu pegasse o coração dele. Mas eu não sei, galera, qual mob que eu posso começar? Será que eu começo, deixa eu ver, por um morceguinho? Talvez o morcego seja bem forte, né? Que assim eu consigo voar. Mas é claro, eu já achei um aqui, galera. Olha só, o Iron Golem, eu posso pegar o coração do Iron Golem. Eu não acredito nisso, galera, eu vou pegar o coração dele. Mas, espera, será que eu tenho que bater nele pra pegar o coração? Não sei como é que funciona isso. Ô, seu Iron Golem, eu vou usar essa tesoura aqui em você, mas é bem rapidinho, tá? Por favor, não me bate. Eu só tenho um coraçãozinho, tá, moço? Então, pera aí, calma, eu vou chegar perto aqui. Deixa eu bater, bem no peito aqui, né, onde fica o coração. E aqui, bati. E olha só, galera, eu ganhei o coração de Iron Golem. Caraca, eu não acredito nisso. Mas, calma aí, eu tenho o coração de Iron Golem. E o que eu faço com isso? Eu troco? Será que tem algum villager trocando o coração de Iron Golem por itens fortes? O que eu faço com isso, gente? Eu não sei, mano. Ai, meu Deus do céu, eu não sei o que eu posso fazer. Será que se eu clicar com o botão direito eu ganho alguma coisa? Deixa eu ver. Ai, pera. Dá pra comer? Eu consigo comer o coração de Iron Golem, galera? Beleza, mano. Então, vamos comer aqui o coração do Iron Golem, galera. E vamos ver o que vai acontecer com a gente quando a gente comer. Mano, a gente virou o Iron Golem. E eu tô cheio de coraçõezinhos ali. Meu amigo. Mas, não tá regenerando? Tá demorando um pouquinho. Calma, galera. Meus corações estão aumentando. Eu tava com três, agora eu tô com quatro barrinhos. Meu Deus, que da hora. Oh, minha vida começou a regenerar. Beleza, beleza. Show de bola, galera. Então, vamos aproveitar. Agora que a gente é um Iron Golem super poderoso. E sair por aí pra gente ficar mais forte. Mas, quais serão os poderes de um Iron Golem, galera? Eu sei que eu tenho bastante coração. E Iron Golem também é bem forte, né? Será que eu tenho super força? Deixa eu ver aqui, galera. Oh, a gente tem força 5 e pressa 3. Beleza, então a gente quebra mais rápido. E a gente é muito mais forte. Ou seja, se a gente encontrar um zumbi ou qualquer creeper. Ou seja lá o mob que for. A gente é super poderoso. Mas eu acho que eu vou voltar lá na vila, galera. Pra gente ficar um pouquinho mais forte, né? Fazer as nossas ferramentas. Porque a gente não tem ferramenta nenhuma pra gente fazer as nossas coisas. Então, vamos lá, galera. Vamos vir em busca das nossas ferramentas agora. E ir atrás dos outros mobs. Antes da gente fazer as nossas ferramentas, galera. Eu tive mais uma ideia. Eu vou usar aqui essa chave mestra. Nesses bãozinhos aqui da vila. Vai que tem alguma coisa muito interessante pra nos ajudar. Olha só, galera. Bastante ferro. Show de bola. 11 ferros. Mano, isso aqui vai ser muito útil. Vai adiantar muito a nossa vida. Então, vamos fazer as nossas ferramentas de ferro. E procurar o próximo mob. Uma coisa que eu tava pensando aqui, galera. Como eu posso pegar o coração de qualquer mob? Eu acho que eu tenho que procurar os mobs que vão ser muito úteis pra gente conseguir invadir as armadilhas do Cass. No caso, as coisas que ele vai construir, né? Pra gente conseguir passar sem maiores problemas. Então, eu acho que o próximo mob que eu vou em busca vai ser um Creeper. Que se caso o Cass fizer alguma coisa muito difícil, a gente pode explodir. Mas antes, vamos passar nessa casinha aqui e ver o que tem nesse baú. É um monte de nada. É legal. Show de bola. Vamos atrás de um Creeper então, galera. Bom, é bem simples, galera. Eu vou primeiramente encher isso tudo aqui de placa. E prontinho. Depois de tanta placa, eu vou digitar esse comando aqui. E lá em cima vai se encher de água, galera. Olha só. E beleza. Vocês estão vendo que ela parou aqui, né? E o que o Kair vai ter que fazer é achar isso. Então, ele vai ter que nadar um pouquinho bom aqui. Só que é óbvio que eu não vou deixar isso aqui de cara. Eu vou fazer aqui algumas pegadinhas com ele. E coloquei também aqui algumas Bedrocks, galera. Olha, então tá bem difícil dele encontrar a chave. Que tá... É... Até eu perdi. Tá ali atrás. Calma aí que se ele vier aqui vai ficar muito fácil dele ver. Então, ele vai ter que dar uma voltinha aqui, hein? Só que o que vocês não lembram, galera, é que eu tirei o coração dele. Então, ele só tem um coração. Ele não vai poder ficar muito tempo aqui procurando. Porque logo, logo, o oxigênio dele vai acabar. E ele vai acabar sendo derrotado pela água. Então, tá aqui o primeiro desafio. Pessoal, depois de andar muito, eu finalmente encontrei um Creeper. Mas eu tô pensando uma coisa aqui. Será que eu, como Iron Golem, chegar perto do Creeper, ele vai explodir, mano? Sendo bem sincero, eu não sei, galera. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar chegar perto dele bem devagarzinho. Com a nossa tesoura cirúrgica na mão. Eu vou chegar devagarzinho. Calma aí, seu Creeper. Ah, é. Ele tá vindo na minha direção. Calma, calma. Eu acho que ele vai explodir. Não, ele não vai explodir. Gente, ele não tá vindo na minha direção. Beleza. Então, calma aí. Eu tenho que vir aqui pelas costas dele. E ver mais ou menos onde é que é o coração do Creeper. Calma aí, seu Creeperzinho. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma, galera. Vai, vai, vai. Chega perto. Ai, não. O Creeper fica parado. Ai, meu Deus do céu. Isso vai ser mais difícil que eu pensei. Vamos lá chegar perto aqui. Bate nele. Beleza. Calma, calma. Eu ganhei o coração. Show de bola aqui. Coração de Creeper. Ai, meu Deus do céu. Mas ele tá vindo atrás de mim. Ai, eu não devia ter batido nele. Corre. A gente é um Iron Goyle fugindo de um Creeper. Corre. Ai, meu Deus do céu. Pera, mais uma coisa que eu... A gente é um Iron Goyle, galera. Não tinha por que a gente fugir desse Creeper, não. Ai, meu Deus do céu. Bom, mas já que a gente já fugiu, né? Vambora. Deixa esse Creeper quieto aí. Bom, então agora se a gente começar a comer o coração de Creeper. Mas eu tenho que ficar com fome, porque eu não tô conseguindo comer, galera. Só dá pra comer se eu ficar com fome. Então vamos tomar um pouquinho de dano aqui. Ai. Show de bola. Agora é só esperar ficar com fome. Tive mais ideia. Vou ficar encostado aqui nesse cacto até a gente ficar com fome, galera. Anda, barrilha de fome. Desce logo. Ai, beleza. Desceu, desceu, galera. Vamos lá, então. Vamos comer aqui o nosso coração de Creeper. Vamos lá. Come, come, come. E beleza. Comemos aqui o coração de Creeper e a gente virou um Creeper. Mas, 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 mas a nossa vida todinha sumiu, galera. Ai, eu não acredito nisso. Eu ia querer ficar como o Iron Goyle, então. Mas pera, o que é isso aqui piscando? Um Creeper Pet? Poxa, a gente ganhou um Creeper? O que é isso aqui faz? Ai, legal. A gente explode. Que maneiro. E a gente é imune à explosão. Mano, isso daqui é sensacional, galera. A gente explode. E o quanto a gente quiser. Eu ganhei até pólvora aqui, mano. Que maneiro. Então a gente pode explodir vaquinhas. Sejam as minhas cobalhas. Mano, isso aqui é muito poderoso, gente. Que que é isso, cara? Vamos explodir aqui ovelinhas. Explodam. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu gostei. Que maneiro. Caraca, a gente pode explodir o quanto a gente quiser, galera. Ai. Calma aí. Se eu explodir muito também, eu vou acabar parando lá na Bad Rock. Galera, isso daqui é muito irado. Isso aqui vai ser muito útil. Então agora vamos continuar a nossa aventura em busca dos próximos mobs. Bom, galera. Eu tô pensando aqui. O próximo mob pode ser uma coisa mais útil. Como, por exemplo, a gente já tem o Iron Goalier que é muito forte. E agora tem o Creeper que é muito forte também. A gente consegue explodir. Eu acho que agora, galera, eu vou pegar alguma coisa que pode nos ajudar a pular. Como um slime. Isso. Um slime vai ser muito útil. Então agora vamos em busca do slime. E a gente pega o coraçãozinho do slime, né? Ai, meu Deus do céu. Tem o Pillager aqui. Corre, galera. Não, mano. Quero enfrentar o Pillager. Opa. Beleza. Achamos slimes. Show de bola. Isso vai ser muito bom. Muito bom. Rápido. O que eu vou fazer? Eu tenho que pegar o slime maior. Ai, meu Deus do céu. Olha o tamanho desse slime aqui, galera. Eu tenho que dar uma tesourada nele. E é isso. A gente consegue pegar o coração do slime. Vem cá, slime. Ai. Pronto, galera. Eu consegui dar uma tesourada nele. Será que a gente conseguiu ganhar? Ai, ai. Calma, calma. Que eu não posso ver agora, gente. Eu não posso ver agora. Eu consegui tacar a tesoura nele. Eu acho que a gente ganhou. Vamos virar aqui. Beleza. Coração de slime, galera. Show de bola. Vamos lá, então. Vamos colocar o coração de slime aqui na mão. Vamos lá. Vambora daqui. Vambora daqui. Vambora daqui. Tá. Eu acho que a gente já tá salvo, galera. Aqui tá bem tranquilo. Não tem slime atrás de mim. Não tem Pillager. Não tem nada. Então, agora, vamos comer um coração de slime. E a gente virou um slimezinho pequenininho. Mas a gente pegou um coração de slime grandão, galera. Por que a gente virou tão pequenininho assim? E a gente perdeu mais corações ainda, gente. Agora a gente só tem três corações. Ai, meu... Ai! A gente pula alto. Meu Deus, que legal. É claro, né? Faz parte, né? A gente é um slime, então a gente tem que pular alto mesmo. E pera, o que é isso? Granada de slime? O que isso faz, gente? Cara, eu ganhei 16 de granada de slime. Calma aí, que eu vou jogar naquelas vaquinhas ali. O que acontece, gente? Vamos lá, mais vaquinha. Vamos ver o que a granada de slime faz. É muito engraçadinho. A gente virou um slimezinho que fica pulando pra caramba. Vamos jogar aqui. Toma, vaquinha. Granada de slime. Ai! Ué, pera. A gente ganhou um efeito, gente. Ganhamos um efeito slime? O que é isso? Ué, eu não entendi. Oxe. Ah, entendi. Agora sim, eu entendi. Olha, quando a gente pula, pessoal, a gente fica aqui com ele igual slime. Olha que maneiro. É isso que significa esse slime aqui, ó. É como se a gente realmente tivesse virado um slime agora. Então, essa granada não é pra gente jogar nos mobs. É pra gente jogar na gente mesmo. Ah, mas eu tenho que tomar cuidado que agora a gente só tem 15. Ai, meu Deus do céu. Eu não gostei muito de ser um slime, não, hein. Eu acho que eu vou me transformar de novo num iron golem. O bom é que eu acho que a gente consegue controlar os nossos poderes. Mas como é que faz pra gente ver um iron golem agora? Eu não sei, moço. Ai, meu Deus do céu. Eu queria ser um iron golem. Um iron golem, né. Faria tudo errado. Iron golem. Meu Deus do céu. Mas é uma coisa certa, galera. Virar um slime vai ser muito útil. Porque, querendo ou não, pra parkour, o slime é muito bom. Já que ele pula muito alto, certo? Então, eu tô pensando numa coisa aqui, pessoal. E se a gente conseguisse um enderman? Pegar um coração de endermas que seria muito útil. Porque assim a gente conseguiria teletransportar literalmente pra qualquer lugar. Eu acho, né. Eu não sei se seria exatamente isso. Então, vamos em busca de um enderman. E assim pegar o coração dele. E eu já montei o segundo esquema nessa salinha. Depois que ele sair dessa porta, ele vai ter que pisar aqui nessa placa de pressão. Porque senão não vai ter como ele ser teletransportado pra cá, onde está o ouro. E eu vou fechar essa sala toda aqui com esse bloquinho, galera. Prontinho, galera. Tá aqui. Só que embaixo dessa placa de pressão onde ele vai pisar, tem duas command blocks. Uma que teleporta ele. E a outra vai invocar uma criatura muito bizarra. Que eu acho que vocês nunca viram no Minecraft. Então, eu vou pisar pra mostrar a criatura que vai aparecer quando ele pisar, galera. Nessa placa de pressão. Só que antes disso, olha aqui bem dentro dos meus joinhos verdes. Se você esqueceu de deixar o like pra ajudar a gente, deixa o like. Clica aí, é só um clique, vai, por favor. Agora sim, que você já deixou o seu like, eu vou mostrar pra vocês. É o E2, E3. E apertei o botão. E aqui está, galera. Olha essa criatura. Ah, vai me dizer que vocês já viram um esqueleto voando num morcego com cabeça de dragão. Isso aqui é impossível, mano, de acontecer no Minecraft. Bom, galera, eles atiram de verdade. Se eu fizer isso aqui, olha só como é que eu vou estar enrascado. Meu Deus do céu. Até botei no Criativo de novo. E vocês lembram que o KR, galera, ele só tem um coração, né? Então já está aqui, segundo desafio preparado, hein? Galera, eu estava andando por aqui e eu encontrei esse balãozinho ali em cima. E parece que tem uma pessoa ali em cima. Eu acho que eu vou tentar salvar. Vai que tem alguma coisa que pode nos ajudar lá em cima, né, galera? Meu Deus do céu, mas eu sou muito pequenininho, cara. Vai ser complicado chegar até lá em cima. Vamos pegar uns bloquinhos aqui, então. Porque a gente precisa chegar até lá, hein, meu Deus do céu. A gente precisa chegar até lá. Vamos tentar salvar aquele carinha que está lá em cima. Bom, e a minha ideia vai ser a seguinte, pessoal. Eu vou tentar chegar lá e quebrar essa parte de baixo. Porque aqui embaixo é a água, né? Então não tem perigo dele cair de lá de cima. Então vamos subir isso aqui tudo e chegar até lá o carinha que está ali em cima. Olha só, gente. Tem um villager ali em cima. Tardinho dele, mano. E, rapaz, parece que tem um balzinho escondido ali também, hein? Vamos lá, galera. Vamos tentar chegar ali no villager e pegar as coisinhas dele, né? Pegar o villager e tentar pegar o balzinho dele, né? Vai que tem alguma coisa útil lá dentro. Ai, meu Deus, mas é muito difícil fazer ponte aqui com o slime e o bloquinho ficar na frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos chegando. Olha o seu villager. Não dá, né? Muito baixo. Ô, 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 meu Deus do céu, ô. Ai, ô, ô, não dá. Oi, seu villager. Olá, slimezinho. Tudo bom com você? Tudo bom, seu villager. O que o senhor está fazendo aqui em cima? É, que então? Eu estou preso aqui em cima. Meu balão não quer descer. Ah, entendi. Poxa vida, o senhor quer ajuda para descer? É, mas é claro. Seria muito bom. É só quebrar a parte de baixo que eu já consigo descer. Ah, mas é claro. Era exatamente isso que eu estava pensando. E esse balzinho aqui em cima? Bom, se você me ajudar, ele é todo seu. Uh, beleza. Tá, então calmei. Fica quietinho que eu vou quebrar, tá? Calma aí. Primeiro tem que quebrar esse negócio aqui. Vamos quebrar essa parte de baixo todinha aí. Vou quebrar esse aqui também. Vamos quebrar aqui. Ô, seu villager, você vai cair na água e vai estar tranquilo, tá? Não tenha medo. É bem de boa. Vamos lá, então. Eu vou quebrar. É um, é dois, é três. E quebrei! Meu Deus do céu, mas que susto, menino. Fica tranquilo, villager. Foi só um susto. Mas você está bem, né? É, estou sim. Agora vem aqui embaixo. Ai, está bom. Calma aí. Deixa eu pegar aqui o baú, né? Deixa eu ver. Meu Deus, ele tem diamante e esmeralda? De graça, assim, pra mim? Caramba, galera. Perfeito. Vamos lá no villager, então. Ai! Olha, a gente fica embaixo da água. Meu Deus, que bizarro. Então, seu villager, o que o senhor tem pra nos ajudar aí? Muito bem. Eu tenho um monte de coisa aqui pra você. Fique à vontade. Pode comprar com os diamantes e esmeraldas que eu te dei, se você quiser. Entendi. Tá, deixa eu ver o que você vende, então. Vamos ver. Ele vende aqui um negócio aqui, um gerador. Nada. Sei lá o que é isso aqui. Maçã Dourada Encantada? Ah, mas é muito caro. O que é isso? Totem? Parece... Galera, é o Totem do Problems? Ai, estou trabalhando aqui. Gente, ele vende o Totem do Problems. Vocês viram isso? Eu vou comprar um? Caramba, que maneiro. E vou comprar aqui também a maçã encantada. Como é que eu compro maçã encantada aqui? Vamos lá comprar a maçãzinha encantada. Show de bola, galera. Então, a gente tem aqui dois itens super fortes. Seu villager, muito obrigado, viu? De nada, slimezinho. Agora, tchau, que eu tenho que ir embora. Tchau, seu villager. Caraca, galera. Que negócio maneiro. Bom, então agora a gente só tem que encontrar o Enderman, que está muito difícil de achar. Deus me livre. E é claro que no final de tudo ele vai ter que apertar esse botão aqui para ele passar para o outro lugar. Então, ele apertou esse botãozinho, cheguei aqui em uma nova sala vazia, que dá para fazer o que eu quiser como desafio para ele. E o que eu vou fazer nessa sala é simplesmente um labirinto. E esse vai ser o tamanho do labirinto, galera. Em alguns lugares desses labirintos vão ter armadilhas. Então, o carrinho vai ter muita dificuldade na hora de passar. Essas armadilhas são muito camufladas. Quase não dá para ver a diferença entre a Bad Rock e elas. E é isso, galera. Está pronto aqui o labirinto. Bem difícil. O caminho é bem esse aqui, ó. É facinha. É só seguir aqui. Beleza, cheguei. Agora, aqui no cantinho vai ter também um botão. Dessa forma. E quando ele apertar, galera, ele vai ser teletransportado cá para cima. E é claro que ele não vai cair na água igual eu caí. Ele vai ter que pensar muito rápido, porque eu transformei isso tudo aqui em bloco azul para atrapalhar ele. E o único bloquinho de água que vai existir vai ser esse aqui. Entre os blocos de lápis de lazuli e o gelo. Então, para ele cair nesse único bloquinho aqui, galera, vai ser muito, mas muito difícil. Porque se eu sair de perto dele, pronto. Eu já não consigo identificar onde está a água. Você consegue? Se você consegue, você é fera. Então, agora a gente vai fazer um test drive aqui. Deixa eu ver. Apertei o botão. E olha só. Onde é que está a água? Mano, está ali. Não dá para cair. É sério, galera. Eu vou até chegar um pouquinho mais para cá, porque está impossível. Vou deixar ele aqui. Tadinho do KR. Nessa, ele se lascou todinho. A gente aperta aqui e olha só, mano. Cadê a água? Eu achei a água. Mano, eu achei a água e não consegui cair. Isso é impossível. E agora vamos supor que ele conseguiu cair aqui certinho, galera. O que ele vai ter que fazer é o seguinte. Eu coloquei uns lasers aqui para chamar a atenção dele. E aí está escrito aqui, ó. Mova a alavanca. E aí ele vai mover essa alavanca aqui. Então, movendo essa alavanca, eu estou dentro desse lugar aqui. E esse desafio é o seguinte. Ele vai pegar essa picareta e vai ter que minerar para frente. Só que tem um problema muito grande. Ele vai estar com o cansaço 2. E não bastasse isso, olha o tamanho do negócio que ele vai ter que minerar aqui. É essa bola gigante de pedra, galera. E no finalzinho de tudo vai ter aqui, ó. O prêmio dele. O coração do KR. Olha que beleza, mano. Bom, e agora vamos ver se ele vai ser capaz de fazer isso. Até que fim. Meu Deus, tem um Enderman ali. Ai, meu Deus do céu, galera. Bom, eu não preciso ir andar muito, né? Porque está bem logo ali na frente. Mas a gente achou um Enderman finalmente. Bom, então vamos chegar até ele. Para a gente conseguir pegar o coração dele. Eu espero que ele não bata na gente, né? Porque esse Enderman aí, sei lá. Vai que ele é forte, né, galera? Então vamos chegar aqui bem devagarzinho. Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. Ah, calma aí, seu Enderman. Pera aí que agora eu tenho que ficar aqui para ver mais ou menos onde é que é mais ou menos a distância do seu coração. Ai, eu olhei para ele. Não, não. Ai, eu não devia ter olhado por ele. Calma, olha, eu continuo olhando. Ai, pega o coração. Ai, eu não consegui, galera. Meu Deus, vai dar ruim. Calma aí, Enderman. Se eu ficar te olhando, você não consegue me pegar, né? É isso. Então calma aí. Ai, 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 ai. Calma, galera, vai. Não! Ai, ai. A gente não deu muito certo. A gente foi derrotado por um Enderman. É. Voltamos aqui em casa. Ai, meu Deus do céu. Vamos, vamos lá em busca do Enderman de novo. Foi tão difícil encontrar um enquanto a gente olha no olho dele. Ai, meu Deus do céu. Que cabeçudo. Então corre, galera. Vamos agora encontrar outro Enderman. E pera, a gente está perto. A gente está perto, galera. Ali. Pode dizer que a gente fez. Ah, show de bola. Vamos lá então, pessoal. E ele está danadinho, galera. Vamos tentar chegar nele e dessa vez não ser derrotado, porque outra vez a gente acabou olhando nos olhos dele. E não pode. Ah, mas, pera. Cadê ele? Ele sumiu. Ai, eu não acredito nisso. Que Enderman. Ai, mala. Esse está sendo mais difícil até agora. Beleza, Enderman. Agora você não tem escapatória. A gente vai conseguir pegar o teu coração. Ah, mas vai ser difícil pegar assim e olhar nos olhos dele, galera. Eu vou tentar pegar mais ou menos aqui assim. Deixa eu ver. Ai, é difícil. É difícil. Vai. Não. Eu olhei para ele. Pega, 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 pega. Aí, beleza. Bate nele. Corre, corre, corre. Não, não, não. Ele vai me derrotar. Vai para a água. Vai para a água. Vai para a água. Vai para a água. Ah. Você não consegue entrar aqui, né, Enderman. Você não consegue me pegar na água, Enderman. Sai daqui, seu chato. Vai embora. Meu Deus, galera. E agora? O que eu vou fazer? Vou ter que ficar aqui até ele desistir de mim, gente. Sai daqui. Beleza, galera. Ai, eu achei que ele tinha ido embora. Ai, meu Deus do céu. Vamos tentar correr, galera. Vamos tentar correr. Eu sei que o Enderman está atrás da gente, mas vamos tentar sair daqui. Corre muito, corre muito, corre muito, corre muito, corre. Sai daqui, Enderman. Sai daqui, Enderman. Ai, meu Deus do céu. É muito ruim ser um slime, cara. A gente só tem três corações e a gente é pequenineio. Corre, 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 corre. Pera. Isso aqui virou gelo? Galera, olha só quem eu encontrei. O Cass está ali. E ele está perdido na nossa casa. Que danadinho, você é vergonha. Olha o que ele está fazendo. Ele está transformando a água. É, Cass, deixa você comigo, hein. Deixa você comigo. Você vai ver. Bom, já sei onde é que o Cass está, galera. Bom, eu só preciso esperar ele terminar de fazer as armadilhas dele. Para a gente começar, né, claro. Ah, e é claro, tem que comer aqui o coração do Enderman. Deixa eu ver se a gente conseguiu aqui, ó. Coração de Enderman. Vamos comer o coração do Enderman, galera. Vamos comer o coração dele e ver quais são os poderes que ele vai dar para a gente. Gente, mas é claro que primeiro tem que ficar com fome, né. Não dá para comer alguma coisa sem fome. Ai, meu Deus, mas vai ser difícil. Vamos ficar aqui em cima desse cacto, então. Ai, calma aí. Ai, meu Deus do céu. É muito difícil. Tem que tomar pouco dano para a gente não morrer. Ai, ai, assim está bom. Assim está bom. Beleza, agora é só esperar a fome. Ai, show de bola. Vamos comer, galera. Vamos comer o coração do Enderman. Come, 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 come. Show de bola, galera. A gente virou o Enderman e a nossa barriga de vida já aumentou. Olha que legal. A gente tem duas barrinhas. Isso daqui é muito bom. Mas a gente ainda está com muita fome. Isso não é muito legal. Ai, meu Deus do céu. E a nossa vida não está regenerando. Opa, opa. Começou a regenerar, gente. Começou a regenerar. Show de bola. Então daqui a pouco a nossa vida vai estar completa. E belezinha. Nossa vida está 100% carregada, galera. Mas qual será o poder do Enderman? A gente consegue teletransportar? Como é que faz? Eu não sei usar o poder de um Enderman. Será que a gente ganhou alguma coisa? Ah, já que a gente ganhou um negocinho. Igual do Creeper. Inclusive do Creeper está aqui e do Slime também. A gente só não tem a força e a vida do Iron Golem. Que triste. Parece que o único que a gente tem que virar para usar o poder é o Iron Golem. Que a gente ganha a força dele. Mas tá, dá para entender, né? Porque o Iron Golem precisa daquela carcaça de ferro para ter força e muitos corações, né, galera? Bom, mas deixa eu ver o que o Enderman faz. Eu teletransporto? Beleza, eu posso teletransportar para qualquer lugar. Nossa, isso daqui vai ser muito útil, gente. Ah, mas pera. Tem um tempo de recarga. Eu não posso ficar usando infinitamente, não. Ali, ele gasta. Vocês estão vendo ali embaixo? A barrinha dele gastando? Ah, entendi. Então eu não posso usar muito. Aí, já consegui pegar a mãe aqui do... Das habilidades de todos os mobs. E a gente consegue até mudar de forma se a gente quiser. No caso, mudar, né? Para o Creeper, ou para o Iron Golem, ou também para o Slime. Qualquer mob que a gente quiser. E eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou virar um Iron Golem e usar todas as habilidades deles aqui. Mas enfim, galera. A gente conseguiu aqui pegar os corações dos mobs. E agora é só esperar o Cass terminar para convidar a gente a passar pelos desafios dele. Enquanto isso, vamos voltar lá para casa? A gente vai ficar lá em casa. E aí o Cass chega lá e ele vai entender nada. Vai ver um Enderman lá dentro. Então, vambora. Eita, galera. O Cass tá chegando. Calma aí que eu vou voltar ao normal para ele não desconfiar de nada. Calma aí, calma aí. Beleza, voltei, voltei. Opa, fala, Cass. Beleza? E aí, mano. Como é que você tá se sentindo? Aí, cara. Eu tô me sentindo meio estranho ainda. Tô com um coraçãozinho só, cara. Você não vai acreditar. Tô fraquinho. É, eu sei disso. O seu desafio tá fácil. Muito fácil. Vindo de você, eu duvido muito. É, me segue aí. Tá, calma aí. Vai devagar que eu não consigo correr, esqueceu? É, tudo bem. Mas anda logo, hein. Tá, tá. Calma aí. Calma aí. Eu sei que você não tá me vendo, mas esse é o primeiro desafio. É um cadeado? Calma aí que eu tenho uma coisa muito útil aqui pra eles cadearem. Tem uma chave mestra. Vamos abrir aqui. Pera. Ué, mas por que minha chave não abre esse cadeado aqui, moço? Porque é o cadeado especial. Só abre com uma chave especial. Ai, meu Deus do céu. Calma aí. Então eu tenho que nadar até aqui pra encontrar o lugar? É, e como você só tem um coração, você não tem muito tempo. Ah, tá bom. Acho que eu entendi. É que pena. Eu tenho só um coração, né? Então tá, vamos procurar aqui com um coração só, então. Ai, mas não vai dar porque eu vou tomar dor e eu vou morrer. É, isso. Eu sei que você não vai conseguir passar, Caio. Ah, tá. Tudo bem, então. Parece que eu vou ter que usar um dos meus superpoderes. Que? Superpoder? É, fico olhando. Olha só. Calma aí. E pronto. Agora eu não tenho mais um coraçãozinho só, não, moço. Calma aí. Tu virou um... Não, não, não. Isso aí não é um Iron Golem, né? Não, não, não. Isso aqui é um KR Golem. Ai, caramba. Como é que tu tem esse poder, mano? Não era pra tu ter esse poder tendo um coração. Quer dizer, não tendo um coração. Eu tenho minhas manhas, cara. Tem algumas pessoas que... Ai, calma aí que eu agarrei. E uns amigos por aí, né? É claro. E eles me ajudaram a conseguir alguns poderes pra passar do seu desafio. Meu Deus, mas como é que tu consegue flutuar na água se o Iron Golem só afunda? É porque o Iron Golem sou eu, né, meu amigo? Ah, então tá bom. É juntado com o KR, né? O Iron R. Isso aí. Ou o KR Golem. Achei aqui a sua chavinha, moço. Você tava bem escondido, hein? Bom, é... Desse desafio você pode ter passado como o Iron Golem, mas no próximo eu acredito que não. Tá bom então, né? Então vamos descer aqui e abrir esse cadeado. Olha, legal. A chave até que parecia, mas a sua é diferente. É, com certeza é diferente. Ah, então vamos entrar aqui. O que que temos aqui pela frente? Deixa eu ver. Uma parede invisível. E o que que é isso? O que que eu tenho que fazer aqui, moço? É, é só você olhar, né, KR? Fala sério. Ah, tem uma placa de pressão aqui. Ah, não sei não, hein? E aí, e aí, KR? O que que você tem que fazer? Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou pisar nessa placa de pressão aqui. E agora, se virem? Que isso? Com meus esqueletos dragões moldados e... Mano, que doideira. Mano, tem um monte de esqueleto aqui. Que negócio bizarro, moço. Ah, não. Só que o problema é que eles começaram a se atirar. Nossa, tu é forte. Eu sou um Iron Golem, meu amigo. Eu sou um Iron Golem. Não, velho, não é possível. Deixa eu te dar uma ajudinha aqui também. Ai, meu Deus do céu. Ai, calma aí, calma aí, cara. Eu vou acabar morrendo aqui, mano. Eu sou um Iron Golem, mas eu não sou imortal, né? É, mas é quase, né, velho? Pelo menos, tá aí um tempão. É, realmente, mano. Eu tô aqui um tempão porque eu consegui encontrar uma maçã dourada encantada, moço. Ah, muito bom. Meu Deus do céu, cara. Só faltam cinco. E o bom é que eles meus estão me ajudando. Eles estão se batendo entre si. Pera, agora faltam cinco. Ai, meu Deus do céu. Só que eu não consigo acertar os que estão ali em cima. É, aí é que tá, mano. Mas... Mas só tem mais esse. Só tem mais um. Vem cá. Vem cá, esqueleto. Vem cá, esqueleto. Ai, meu Deus do céu. Eu vou morrer pra esse tipo aqui, cara. Você derrotou um monte de esqueleto? É verdade. Eu tenho um arco aqui, ó. Toma aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Mas, mano, é muito difícil acertar, cara. Ele fica... Ai, vem cá. Aê, consegui. Beleza, cara. Conseguiu. Agora você tem que ir pro próximo desafio. Tá, próximo desafio. Onde é que tá? O que eu tenho? Opa, opa. Achei aqui. Tem um botãozinho aqui, mano. Tá, então eu vou apertar esse botão aqui. Vamos ver. Pera, é um labirinto? Seja bem-vindo ao labirinto impossível do Cassio. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo passar porque eu sou muito grande, cara. Olha isso. É, então pelo visto não vai dar mais pra você ser Iron Golem e vai voltar com um coraçãozinho, né? Os espinhos te aguardam. É, tá. Então pelo jeito acho que eu vou ter que usar outra coisa. Já que o Iron Golem não cabe nesse braquinho, né? Então eu vou virar outra coisa aqui, que é, espera que você se surpreenda bastante. Pera, tu tem outra coisa? Tem, fico olhando. E aí, mano? O que você achou do meu novo poder? Não, tu virou um Enderman, velho. Tu virou um Enderman! Ah, não vai ser muito fácil de passar agora. Eu virei um Enderman e eu consigo passar tranquilo aqui agora, mano. Eu sou aqui fininho. Olha que legal. É, você é fininho, mas tem armadilhas aí. Eu quero ver se você vai conseguir passar com facilidade mesmo. Essas armadilhas aqui realmente são muito fortes. Mas é, então. Eu acho que eu não vou passar pelas suas armadilhas, não. Como assim, K.R.? Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui pra cima. E vamos ver. Agora usa o poder. Ai, ai, ai. Não, não, não. Vem pra frente. Eu usei o poder errado. Ah, você foi pro meio. Ai, meu Deus do céu. É mais difícil que eu pensava usar o poder do Enderman. É, tá enrascado. Agora sim. Consegui usar o poder dele direitinho, moço. Caraca, tu vai passar por cima dos meus desafios. Não acredito, mano. Vou passar por cima aqui. Eu vou até voltar. Calma aí. Vamos passar aqui no começo. Deixa eu ver. Eu comecei aqui, né? Deixa eu ver qual seria o caminho. A gente vem por aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. E tanto faz. A gente chega aqui. Prontinho, moço. Eu acho que Enderman sem vergonha, velho. Parece até que eu já encontrei que ia sair desse daqui, meu amigo. E eu acho que eu já vou até virar outra coisinha. Porque eu acho que o Enderman é muito apelão, cara. Peraí, você tá falando que você tem mais uma transformação? É isso. Mais umazinha. Não é possível. Na verdade, acho que não é mais uma, não. Deve ter mais, sei lá, mais uma, mais 80. Não, brincadeira. Ah, que susto. Vamos lá, então. Virar o próximo monstro. Ih. Tu virou um slimezinho, mano. É, virei um slimezinho. Olha, eu pulo muito alto, moço. Ah, não, pera. O meu próximo desafio não pode ser. Calma aí, deixa eu dar uma checada lá. Vai lá ver. O que que faz o próximo? Ah, não acredito, galera. O próximo desafio. Tá, Cari, pode ir pro próximo desafio, vai. Tá, bom, bom. Pelo que você falou, eu acho que vou precisar do negócio de slime. Então vamos usar aqui. E aperta o botão. Ai, meu Deus do céu. Eu tô pulando muito alto. Ah, não acredito. Tu tá quicando no chão, velho. Mano, olha isso, cara. O slimezinho é muito forte, moço. Se você não tivesse virado esse bichinho pequenininho, tu ia ter que cair aqui, ó. Tu ia ter que achar esse negócio aqui de água. Caraca, isso é impossível, mano. Cara, eu vou te falar. Na hora que você tava fazendo esse desafio, eu passei bem pertinho aqui do lado. Ah, então por isso que tu viu? Ah, sim. Ah, não acredito. Também dei mole, né, amor? Ah, podia ter colocado em outro lugar. Agora já foi. Tá, mas e agora? O que que eu tenho que fazer? Não sei, cara. O que que você tem que fazer, né? Eu vou embora, né? Não, brincadeira. Eu tô vendo esses lasers enormes até o céu, moço. É, aí. Tá escrito bem ali, ó. Não tem erro. Mova a alavanca. Deixa eu ver. Tá, então eu não posso encostar no laser, então tem que mover a alavanca. Beleza. Ai, ué. Seja bem-vindo, K.R. Seja bem-vindo. Eu tô num buraco? Calma aí, que tá escrito ali. Eu não consigo ler. Eu sou pequenininho. Minério para frente. E tem aqui um picadinho de netherite. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito nisso, K.R. Acredito que você fez esse negócio comigo, cara. E agora? Agora você pode virar o que você quiser. Tem que minerar, mano. Nenhum poder vai te ajudar a sair daí. Ah, eu tenho certeza? Eu tenho mais um aqui, então. Muito útil. Esse daqui é o último. Não, não é possível. Você tem mais um poder. Você tem poder de mineração. É. Não é um mob que minera. É, mais ou menos, né? Ele não minera, não minera. Mas é útil. Ah, não acredito. Tu virou um creeper, véi. Exatamente. Bom, como a gente tem que minerar, eu acho que não precisa usar essa picaretinha, véi, aqui, não. Vou até jogar lá fora aqui, ó. É, tu nem tem braço mesmo, né? É, então. Eu vou usar isso aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Acabou que eu coloquei meu poderzinho guardado ali, ó. Olha isso aqui. Tu pode explodir as estruturas. Eu posso explodir o quanto eu quiser, moço. Eu posso explodir. Acho que eu vou usar esse negócio aqui, que eu vou precisar subir um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. É, pelo visto vai mesmo, né, mano? É, querendo ou não, isso aqui vai acabar sendo um pouquinho muito, senão eu só vou descer, cara. É, depois de eu explodir muito, eu encontrei uma saída. Agora é só subir, né? Ai, meu Deus do céu. Que luta. Então tá bom, cara. Já que você conseguiu tudo, tá aqui o seu coração, né? Não era pra ser tão fácil assim, mas parece que você conseguiu. É, então, olha. Já que você pegou meu coração, eu fui atrás de outros corações, né? Ai, eu até aqui fui, coraçãozinho. Eu vou ser de volta. Mas o desafio foi legal e quem gostou, deixa o like.